Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Instituto de Engenharia do Paraná, sinto-se honrado neste Dia Internacional da Mulher, data na qual nós homenageamos todas as mulheres que têm algum relacionamento com o nosso Instituto. Lembrando um pouquinho de onde surgiu essa data, essa data surgiu dia 8 de março de 1917. Houve uma greve de 90 mil mulheres na Rússia. Apesar de pessoas dizerem outras datas, etc., mas a data oficial, 8 de março de 1917, foi adotada em função desta greve, onde as mulheres reivindicavam pão e paz. Lembre-se, nessa época teve a guerra, estava no fim da guerra, etc., então elas estavam brigando por pão e paz, assim como os direitos que elas tinham. Existem outras celebrações, outras datas que se comemora, de repente as mulheres que fizeram greve numa fábrica de tecias, numa fábrica de camisas nos Estados Unidos, onde as mulheres ganhavam 6 dólares, de 6 a 10 dólares por semana de trabalho. Trabalhavam 14 horas por dia. E nesta mesma fábrica, eu não lembro a data exatamente, teve um incêndio. Trabalhavam 500 mulheres, dessas 500, 146 morreram nesse incêndio. Então o pessoal diz que é vinculado, mas não foi a data, me parece que foi 28 de fevereiro, em 1918, alguma coisa assim. Também teve um fato que se diz que houve uma greve em 1800 e não sei quanto, também é falsa essa notícia. E a data foi firmada em 1975, o Dia Internacional da Mulher, foi acordado mundialmente por uma resolução da ONU, resolução da ONU em 1975, que adotou o fato lá da greve das mulheres russas lá em 1917. Então, 8 de março de 1917, o fato que aconteceu foi esta greve lá na Rússia, onde tinha lá o Tsar, Nicolau II, etc., tratava discriminadamente, aquelas coisas todas, que muitas dessas coisas ainda não estão superadas. O tratamento diferenciado que a mulher recebe, a oportunidade de gestão, de galgar cargo nas empresas, de ter uma remuneração igual aos homens, etc., está um pouco mudando. Mas ainda há muita discriminação, vocês vejam aí o Afeganistão, etc., como é que tratam as mulheres. Então, realmente, há muito a evoluir. Não tanto, mesmo no Brasil, há muita coisa a evoluir já. Está se discutindo aí agora o Supremo Tribunal Federal. A maioria dos candidatos, 90 e poucos por cento dos candidatos são homens. Porque tem uma vaga do Lewandowski, que ele vai deixar de sair agora. Então, 90 e tantos por cento é homens. Então, mulheres estão brigando. Tem que brigar para ter mais uma mulher no Supremo Tribunal Federal. Aí, em setembro, sai a presidente do Supremo. Então, é uma mulher. Então, provavelmente, será indicada uma mulher. Mas poderia indicar mais uma agora, já que são 11 ministros do Supremo. E nada mais justo que as mulheres ocupam 50% das vagas, no mínimo. Se você imaginar em termos de direito hoje, se vocês olharem os vestibulares, estão vendo que as mulheres ocupam mais vagas do que os homens. Quem passa mais no vestibular hoje são as mulheres, principalmente no curso de direito. Estou falando especificamente, mas as mulheres estão em todas as áreas. Vamos dizer, na engenharia, quanto por cento aqui dos associados do IEP são mulheres? 21%. Mas, posso dizer para vocês, hoje, esse percentual está aumentando. Não é 50 por 50. Mas hoje, nós estamos, o que estão entrando, 35% dos novos associados do IEP são mulheres. Então, está melhorando. Não chegou aos 50 a 50, mas está melhorando, então, a participação das mulheres, inclusive no Instituto de Engenharia. Então, eu queria dizer a vocês, dizer que esses fatos, isso que está acontecendo, a gente está muito atento, da importância que é esta data para todos vocês que estão aqui presentes. Então, a gente celebra isso, em homenagem a vocês. Quer dizer, é um dia especial que a gente dedica especialmente para vocês. E aí, os eventos que a gente realiza nesse dia é vinculado essencialmente para as mulheres. Porque, os outros dias, a mulher pode participar junto com os homens, tecnicamente, seja fazendo palestras, viagens, etc., degustando o vinho que tem aqui no IEP. Então, uma série de eventos que acontecem aqui no nosso Instituto. E aí, as mulheres participam em igualdade de condições sem nenhuma diferença, sendo titular ou sendo dependente, certo? Assim como tem mulheres dependentes, aqui tem homens dependentes, certo? Porque o associado é a mulher que é formada em arquitetura, ou engenharia, ou metrologia, geologia. Então, nessas profissões, tem muitas mulheres que são a titular e o homem é dependente das mulheres. Não sei precisar o número disso, mas ainda, talvez, até o fim da tarde, eu levante esse número para saber quantos homens têm dependentes de mulheres aqui no nosso plano de saúde, certo? Que é o local específico. Bom, agradecendo mais uma vez a presença de vocês, e eu gostaria de chamar ao palco as pessoas que organizaram esse evento, elas estão aqui, chamando a Elize, que é a coordenadora da Cama de Arquitetura do IEP, a Elize, e a Isis, que é engenheira civil, e juntamente fizeram esse bom trabalho que vocês vão desfrutar hoje. Não vou relacionar aqui todos os eventos, são mais de 10 eventos que vão acontecer, e tenho certeza, vocês é que são as homenageadas. Pediria a essas duas organizadoras uma bela salva de palma. Obrigado. Boa tarde a todas. Uma enorme satisfação, já é uma tradição de anos, nós fazermos o Dia da Mulher, eu acho que, de 20 anos para cá, eu só não fiz em um ano. os outros, todos eu fui convidada a fazer o Dia da Mulher. E é uma enorme satisfação. Vocês vão poder, nós vamos ter aqui palestras, e que vão nos ensinar várias coisas, cuidar da pele, cuidar, conhecer a vida, saber também como a Secretaria da Mulher age, nos ajuda. Então, várias coisas. E, simultaneamente, nós temos ilhas, nós temos leitura de cartas, nós temos scanner de cabelo, nós temos maquiagem, nós temos demonstração de facas, não sei se elas vão jogar, como é que é, mas... Nós temos a Natura, nós temos olhos essenciais, tem alguém fazendo também um scanner de mão. Então, isso simultaneamente. Então, vocês têm liberdade, né? Claro que em silêncio. Claro que em silêncio. Nós temos lá na entrada, nós temos o Camilo Joalheiros, nós temos a... de Vetro, nós temos a Mili, com a Caio Bá, que está nos recebendo, nós temos a... Dânia, que tem lá bolsas, ela é arquiteta, mas tem bolsas e tudo lá para vocês verem. Então, vocês têm liberdade de... Durante o dia, não precisam ficar sentadinhas, só, claro, em silêncio, para não... para poderem ouvir e fazer, porque mulher ouve e faz. Homem que ou só ouve ou só faz outra coisa, né? Mas nós temos essa capacidade. Então, sejam bem-vindas e uma boa tarde para todas. Boa tarde a todas. Então, este... Como a Isis falou, ela já tem um know-how aqui extenso dentro do Instituto, né? Como organizadora. E pelo segundo ano, eu estou acompanhando ela nos eventos, nós duas montando os eventos Dia das Mulheres. e eu vou fazer aqui um breve relato, um agradecimento, né? Agradecer a todas as presentes até o momento. Eu acredito que até para mais tarde virão mais pessoas, tem bastante inscritas, tá? O Instituto de Engenharia do Paraná e o Rotary Clube de Curitiba Cidade Ecológica, bem como a Câmara de Arquitetura e Urbanismo do Instituto, realizam hoje, no dia 8 de março, né? Nosso dia. É o evento do Dia Internacional da Mulher. O evento conta com o apoio da Camilo Joalheiros, da Divertro, Panvel, Hotel Bourbon, Mabale e Semijóias, Natura, Maria Goretti, Lussole, Festival, Royal Prestige, Dani Organiza, Trícia Costa Claro, Dermatologia, da Terra, Marra Olhos Essenciais, Wabizabi Hairspa, Curitiba Biotec, Estúdio Hector, Arquiteta dos Tecidos, Óticas Focal, Rádio Caiobá, Mercado das Pulgas, Ateliê Adapta Reparos e Costuras e o artista plático Douglas Krieger, que faz leitura de mão também. Eu vou ler, então, agora, eu vou chamar o nosso primeiro palestrante, que é o doutor João Zielatti, por favor. Eu não estou acostumada com o microfone, eu viro para trás. Quer falar um pouco aqui? É dele aqui, ó. Então, a nossa primeira palestra, a Biotecnologia na Harmonização Orofacial. A Curitiba Biotec é uma empresa de inovação em saúde e trabalha especialmente com células-tronco, tem como fundadores doutora Moara Leão e doutor João Zielatti. Este último possui graduação em odontologia, mestrado em Biologia Celular e doutorado em Processos Biotecnológicos em Saúde, além das especializações em saúde coletiva, em plantodontia e, mais recentemente, em Harmonização Orofacial. Professor dos programas de mestrado e doutorado em odontologia clínica, mestrado e doutorado em Biotecnologia Industrial e da graduação em Odontologia da Universidade Positiva. Doutor João, seja bem-vindo. O que você quiser. Oi, não, está funcionando. Podemos colocar a apresentação? Bom, primeiro lugar, queria agradecer o convite aqui do IEP, no nome da Maristela, que gentilmente nos convidou para falar um pouquinho para vocês sobre o nosso trabalho. O nosso trabalho está relacionado à estética, que é uma coisa que, hoje em dia, todo mundo valoriza. E é importante sentir-se bem, estar bem consigo mesmo, achar-se bonito, belo, é importante. A gente não pode esquecer que as coisas começam de dentro para fora também, né? Se a cabeça não está legal. Mas gostaria de parabenizar vocês, especialmente porque nós estamos aqui hoje comemorando, no dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. E, realmente, é algo importante. A mulher no Brasil tem uma jornada ainda, né? Diferente de nos Estados Unidos, por exemplo. Em que a gente começou aqui, diferente na organização social, né? Mais contemporânea. Nós viemos de uma colonização diferente. Eu estranhei uma vez chegando nos Estados Unidos e vendo uma pessoa trocando um negócio num poste, ia subir no poste e com a escada. Quando eu cheguei perto, não era um homem, era uma mulher, né? Então, nos Estados Unidos, as coisas estão realmente bem avançadas. A gente vê mais a mulher no mercado de trabalho. Aqui, a mulher realmente tem conquistado o seu espaço e vai conquistar e deve conquistar. Na odontologia, por exemplo, a gente estávamos conversando antes aqui, nós temos 70% já mulheres na faculdade e 30% só de homens, né? Bom, vamos lá. Sobre o que eu vou conversar aqui com vocês. Estou tentando passar. Se quiser passar aí. Tá. Ela já passa ali. Aqui já foi falado um pouquinho, né? Sobre o que eu faço, né? Dou aula para curso de graduação em odontologia já faz 22 anos. Coordeno uma especialização em harmonização orofacial, então, da estética facial dentro da odontologia. E estou em dois programas de mestrado e doutorado, um na odonto e um na biotecnologia. Muito bem. Para quem não conhece, eu convido vocês para irem conhecer o campus da Universidade Positivo. É um campus muito bonito. Quem gosta de arquitetura, né? De engenharia vai ver que... Alguém sabe qual foi o escritório que bolou isso aí tudo? Do grupo Positivo? Enfim, eles construíram, né? Mas nós estamos lá hoje. Ah, por que a estrela? Perdeu o joinha. Lembra do joinha? Perdeu o joinha. Porque a gente tem outra mantenedora. Hoje é a Cruzeiro. Então, a Cruzeiro tem no Brasil umas 12 universidades. Essa é a 13ª que eles adquiriram. A operação Universidade Positivo hoje é mantida pela Cruzeiro. Os prédios, a estrutura física ainda é do grupo Positivo. Então, eles arrendaram lá. Aquele é o prédio da Pós, inclusive. Aqui a gente está no prédio da odontologia. Nós temos uma colega aqui, aluna da odontologia. Tudo bem? Bloco Marrom. E a Curitiba Biotec, essa empresa que eu vou falar para vocês, ela está situada aqui bem no cantinho do prédio. Se eu mostro essa imagem para vocês, não está legal, não é? Ela é super bonita. A gente tem que considerar que ela é bonita. Uma das mulheres consideradas, pelo menos, a mais bem-sucedida financeiramente vendendo a beleza. Mas se a Gisele não tivesse um único dente na frente, desse jeito, ela não seria a Gisele. Infelizmente, ela não ia fazer o dinheiro que ela faz. Vamos lá. Então, eu vou colocar um galã para vocês também. Um galã. Eu só fiz a brincadeirinha. Vocês viram que ali não tem Photoshop, não. É só para a gente olhar assim. Imagina o Gianniquini olhar para você e sorrir. Desse jeito, você vai tomar um susto. Veja, não tem nada de errado com o rosto dele. Não tem nada de errado. O que está faltando ali? A ideia é que, puxa, dois elementos, dois dentes. Muito bem. O que eu quero dizer com isso? Onde eu quero chegar? Que os dentes na face são muito importantes para essa harmonia estética. É extremamente importante. Não sei quantos de vocês sabem, mas como a gente está estudando bastante a estética, conta uma história que o Kitangui, quem já teve essa oportunidade de entrar no consultório dele, ele, então, pedia para a pessoa falar um pouco e conversar com ele e sorrir. Dependendo do sorriso, ele pegava o caso. Se não, ele mandava para o dentista. Por quê? Porque ele pode fazer o maior trabalho. Se os dentes, se o sorriso não estiver bem, não vai. Aqui é um estudo que demonstra isso. Olha só, um estudo científico, lá de Lisboa, Edimburgo, na Escócia também, junto, duas universidades. E o que se conclui aqui? Que existe uma forte correlação entre face e sorriso. 50% de atratividade numa face é o sorriso. Para homens, isso se reflete em praticamente 49%. Mas olha para as mulheres, 69%. Então, é legal, né? Toxina, butox, deixar bonitinho e tal. Se o sorriso não estiver bom, não dá. Muito bem. Outra coisa, só para vocês perceberem, tá? Olha esse lado e olha esse lado. É a mesma pessoa. A mesma pessoa. Tem uma coisa que mudou aí, só. Alguém consegue pensar? Então, alguma coisa nos dentes internamente à boca mudou. Mudou internamente à boca e isso fez mudar o rosto inteiro. Veja, até as olheiras diminuíram, essas linhas aqui de expressão, tudo diminuiu. A gente não fez nada no rosto dela, só na boca. Essa outra senhora. Então, a mesma coisa. Ela já não tem mais dentes, mas ela usa um par de prótese total. Próteses totais. A gente aumentou o que a gente chama de dimensão vertical. Só de aumentar essa dimensão vertical, a gente já dá uma esticada no rosto. O que isso significa? Que os dentes estão ligados ao que a gente chama de tônus muscular, que influencia a vascularização e os tecidos moles que recobrem o esqueleto. Ou seja, influencia na questão da flacidez. Olha só essa paciente. A mesma coisa. Fez um trabalho odontológico. Mais nada. Veja, essa daqui é tão diferente que, olha, sumiu aqui o suco nasolabial. Por quê? Se aumentando isso que a gente está chamando aqui de dimensão vertical, de oclusão. O quanto, vocês que são da engenharia aí, o quanto se morde, o quanto a gente consegue manter nessa dimensão. E aí nós passamos para outras questões que estão ligadas também à odontologia, mas daí à medicina também. A engenharia tessidual, que é algo que me apaixonou, eu me apaixonei por esse assunto já lá desde a graduação. Nessa que a gente chama de engenharia tessidual, que é algo assim mais contemporâneo, mais moderno, com mais tecnologia, a gente pode, a intenção é reconstruir qualquer coisa no corpo. Qualquer coisa. E o que a gente precisa? A gente precisa de fatores bioativos, a gente precisa de biomateriais que vão servir de, olha lá, scaffold, alguém deve conhecer essa palavra do inglês aí, que é o andaime. Terapia genética e células. Com isso aqui, a gente pode fazer o que a gente chama de regeneração médica ou tessidual. Muito bem. Hoje, o que se faz? Se pegam células com fatores de crescimento, com sinais químicos, se mistura isso num laboratório para injetar sob a pele, para você ter uma nova pele. Uma pele estimulada por células trabalhadas em laboratório. Então, é uma coisa bem interessante. Aqui, por exemplo, a gente tem células de gordura, alguém deve ter visto isso, uma lipoescultura, com alguns também fatores de crescimento, injetando sob a pele para você ter um volume e tal, um resultado estético. Esse trabalho aqui foi feito dentro do nosso laboratório e a gente mostra algumas coisinhas, porque na odontologia, hoje a gente faz aquela cirurgia de bichectomia, que é tirar um pouquinho da bochecha. E essa gordura, quando a gente tira, é pouquinho, é 10 ml, ela é jogada fora. Ao invés de jogar fora, a gente leva isso para dentro dessa empresa, Curitiba Biotec, que está lá dentro da universidade, e a gente separa as células de interesse. Joga fora a gordura e fica com fibroblastos, que são células que produzem colágeno, células endoteliais, aquelas que fazem os vasos, a vascularização para tecido vivo é necessário, vaso sanguíneo é essencial, e células-tronco mesenquimais. Então, falando sobre células-tronco mesenquimais, eu trouxe aqui um material, vou deixar isso daqui, depois a Maristela me devolve o que não for usado. Nós temos aqui um manual informativo sobre células-tronco. Quais são os tipos básicos, para que serve, o que está rolando aí na ciência. E é bem fácil entender ali, porque é como se fosse um desenho animado. Então, muito bem, isso dá para ser feito. Esse trabalho aqui, nós estamos fazendo com a professora Jaqueline, o professor Fred, ambos são nossos alunos de mestrado, o Fred já concluiu o mestrado, a Jaqueline acabou de defender na Uningá, eu fui o co-orientador, e ali está a paciente. O que nós fazemos nesse caso aqui? A gente recolhe um pouquinho do sangue, porque a partir do sangue a gente vai ter um veículo para entregar depois as células que a gente gostaria. Esse sangue vai ser processado. Daí vem a cirurgia, se alguém não gosta de ver isso daí, mas é uma cirurgia de lipoaspiração. Uma lipo, que a gente chama de lipo de papada. Para recolher aqui, nesse caso, a gente não está usando nenhum extrator mecânico, a gente simplesmente está usando uma seringa em vácuo, e ela vai coletando a gordura aqui dentro. Vem um pouquinho de sangue, óbvio, mas a gente vai coletando a gordura. Essa gordura passa por um processamento, ali já dentro do consultório, até chegar no laboratório. Aí, no laboratório, é que a gente vai fazer a separação. Então, a gente tem a amostra com sangue do paciente e a amostra com gordura do paciente, que foi removida dele e que ia ser jogada fora. De qualquer forma, ia ser jogada fora. O paciente não vai fazer a cirurgia para coletar a célula-tronco. Ela vai jogar fora um tecido e a gente vai aproveitar essas células. Então, está ali a professora Moira, que é uma das fundadoras. Sou eu e ela que fundamos essa empresa. Na verdade, ela que fundou, daí me chamou. Tínhamos outros dois sócios, depois saíram, e daí ela me chamou. Como eu queria, desde a faculdade, trabalhar com engenharia tecidual, por isso que eu estou no IEP aqui, engenharia tecidual, então, topei o desafio. Nós temos isso lá há 12, 13 anos. Está se pagando, está se pagando. No Brasil não tinha nem legislação. Então, a gente participou da construção dessa legislação junto à Anvisa. Daí, depois, no mesmo dia após esse processamento, o que foi feito nessa paciente foi injetada. Aquela, o que nós tínhamos de células, os fibroblastos, as células-tronco, as células endoteliais, num veículo do sangue, uma parte líquida do sangue, no soro do sangue do próprio paciente. E a gente injetou nessas áreas aqui. De olheira, que é uma região bem sensível. E suco naso labial também. Aí é mais simples, mas a gente, especialmente na olheira. E aí a gente faz um exame para avaliar um pouquinho, por ultrassom, o resultado. E estamos acompanhando. Esse é o primeiro caso que foi publicado numa revista que se chama Face. Primeira revista de harmonização orofacial do país. E nessa revista, a doutora Micheleti fez um trabalho conosco. Então, ela tinha já uma modelo que não queria usar nada artificial nela. Não queria ácido hialurônico, não queria fio, nada. Ela queria uma coisa dela. Aí a Micheleti falou, olha, eu só sei de uma empresa que pode fazer isso para a gente. Então, a gente vai fazer a bichectomia. E aí vai para Curitiba, porque elas estavam em São Paulo. Vai para Curitiba o material, tem todo um protocolo, como vai, quem pode trazer, quem não pode, enfim. E aí, depois a gente aplica em você um conteúdo teu mesmo. Então, a paciente já era bonita, não tinha que melhorar. Ela queria melhorar. Então, ela melhorou aqui um pouquinho. O lábio, do jeito que era antes e como ficou depois. Com células dela. Então, esse é um efeito que, dentro da literatura mesmo, a gente tem só relato de um ano, um ano e meio, 20 meses no máximo. Mas, a gente imagina que, por ser biológico, celular, isso é um resultado muito mais duradouro. E aí, aqui são casos da literatura. Claro, a gente não faz isso da nossa cabeça. Não foi a gente que inventou. A gente traz casos da literatura. Então, aqui mostra seis meses após essa paciente aqui, nessa revista, fazendo a mesma coisa. Que a gente chama isso de fração vascular estromal. Essas células aí que jogam a gordura fora e ficam com as outras. Olha só o efeito aqui, ó, dessa paciente também, um artigo internacional, tá? Doze meses após. Olha como que ficou. Tá? Essa outra paciente aqui, ó, de 56 anos. Essa tem 67. Essa aqui tem 56, né? Então, foi usada na região da olheira. Ok? Esses outros pacientes aqui, esse outro paciente aqui, oriental, né? Também, um jornal de cirurgia e dematologia, tá? Dematologia cirúrgica, né? Então, antes e depois, tá? Antes e depois. É jovem, né? Parece que nem precisa de muita coisa, né? Bom, eu queria agradecer, né? Novamente, vocês por... Terem ficado aqui, se tiverem alguma dúvida que eu possa elucidar, né? Mostrar pra vocês, por favor. Então, hoje, a gente, na odontologia, a gente faz isso também, né? Aí você tem o valor da cirurgia com o cirurgião que for fazer essa coleta, né? Do material, né? E aí tem esse processamento que é feito dentro do laboratório. Agora, esse processamento não é um processamento barato, né? Nós fazemos isso também pra cirurgiões plásticos. Aqui em Curitiba, a gente que vai pra fora, faz curso, e daí vem pra cá, o que que tem no Brasil e tal, nos acha, né? E a gente também oferece esse serviço. Na cirurgia plástica, é um pouco mais tranquilo, porque a quantidade de gordura que você pode jogar fora, né? É muito maior. Então, você consegue também mais células. Essa é a ideia. Então, normalmente, assim, numa cirurgia plástica, o cirurgião... Eu vou lá buscar no hospital, às vezes, é 100, 120, 150 ml de gordura. Enquanto na odontologia, a gente trabalha com 10 ml, que é aqui da bochecha, ou então 20 ml, que é aqui da papada. A vantagem que a gente tem na odontologia é que essas células da face, o que a gente tá estudando, porque a gente também fica com um pouquinho lá, estamos estudando e tal, tem dissertação de mestrado, tese de doutorado e tal, que a gente vai fazendo, por isso que a gente tá dentro de uma universidade, né? Aí a gente tá vendo o potencial de cada célula, da origem que elas vêm. O potencial aqui do abdômen, o potencial aqui da coxa, o potencial daqui, da bochecha, né? E o que a gente está percebendo é que, da face, essas células se multiplicam mais rápido. Mas isso só vai ser utilizado se fizer uma terapia celular. Isso que eu mostrei, que é coletar gordura e pegar células de interesse, a gente chama de manipulação mínima na Anvisa. A gente participou dessa legislação. Então, isso é possível fazer, né? E aí, esse procedimento é mais ou menos uns 5.500 reais. Só que você tem também uma possibilidade de estar fazendo algo que talvez nenhuma cirurgia plástica te desse resultado. E óbvio que você vai ter também o público do cirurgião que for fazer isso, né? Dependendo de como for, às vezes é o cirurgião quem paga, porque a gente não se envolve nesse ponto com o paciente, ele só precisa assinar os papéis, né? Ou, às vezes, é o paciente mesmo que paga. O cirurgião, ele vai pagar, o paciente paga a parte do cirurgião e o paciente paga para nós também esse processamento, né? Existe toda uma responsabilidade. Nós temos uma sala limpa, que a gente chama, né? Que a gente poderia estar fabricando vacina lá dentro, do controle biológico que é necessário para se manter esse tipo de instalação, né? É isso. Mais alguma coisa? Tudo certo? Beleza? E aí, não sei se dá tempo, Maristela, de fazer uma demonstração aqui, né? A gente trouxe um materialzinho ali. A odontologia entrou nessa área cosmética também, né? E aí, a gente trouxe ali para fazer, passar algo em alguém. Você quer? Não sei se você quer... Vamos? Eu posso ser? Sim. A gente podia colocar a cadeira aqui, porque aí dá para gravar. E as pessoas vêm, quem estiver online... É? Eu colocaria as duas pacientes lá, ou as duas pessoas lá? Ah, tá. Pode ser. Pode ser também. A gente traz a mesinha daí para cá, depois põe de volta. Aquela mesinha do meio que está com o material ali. Rosane, acho que você vem me ajudar aqui agora. Isso. Como é que você sentiu a tua pele? Legal? Gostou? Gostou? Você vai ser a nossa candidata. Senta aí, então, por favor. Vamos lá. A gente já tinha combinado aqui para não vir com maquiagem e tal, mas ela... a gente também vai limpar aqui. O que a gente vai fazer é uma coisa bem simples, tá? Mas que, assim, ele dá um efeito, né? Imediato, muito bom. Tá? Deixa eu colocar mais um slide aqui, se eu venho aqui, porque eu até tenho que agradecer o pessoal da Harmoniza Farma, né? Que forneceu o produto que a gente vai utilizar agora. E aí, lá no meu consultório, também a gente faz essas coisas aqui, tá? Eu vou deixar um número ali, que é o número, inclusive, da Rosane, né? Se alguém tiver interesse. E aqui, nesses folders aqui, a gente tem o número também da Curitiba Biotech, que é a empresa que presta esse tipo de serviço. Também vou deixar aqui com vocês umas listas de quem tiver interesse em ser paciente modelo do nosso curso lá na Universidade Positivo, tá? Então, eu vou deixar ali. Aí, põe o nome e telefone. Depois, a Maristela me entrega, tá? A gente tem módulos mensais lá de curso, né? De harmonização orofacial. Então, quem quiser, né? Eu vou estar lá, mais seis professores. A gente sempre tem bastante gente em volta. E todo mundo que está praticando isso já é dentista, já é cirurgião dentista, né? Um ou outro aluno de graduação vai acompanhar, mas não fazer. Fazer é o cirurgião dentista quem faz, orientado pelos professores, né? Então, eventualmente, a gente também demonstra e faz. O que a gente vai fazer aqui nela é algo bem simples. A gente faz uma limpeza básica da pele, né? Tira um pouco mais de maquiagem. Ela já veio sem a maquiagem. E aí, nós vamos usar um que a gente chama de pili enzimático. Eu vou dizer para vocês o que tem aqui. Ele tem um ativo aqui que é patenteado. Que se chama Renew Zyme. Como é enzimático, tem que ter enzima, né? Daí, nós temos vinho francês. Caviar. O negócio é bom. Dá para comer isso aqui. E o que mais? Acho que é isso. É isso aí. Ah, cristais de quartzo também. Que dão esse efeito e ajudam a fazer a esfoliação. Isso aí. Então, aqui ela só está fazendo a limpeza. E depois a gente vai aplicar. Pode aplicar. Pode aplicar, porque eu já estou falando aqui. Deixa uma camadinha. Quinze minutos. E daí depois a gente remove. Tá? Bem rapidinho. É, você é quem vai sentir mais, porque a tua pele está boa, né? Tem um pouquinho... Aliás, quem tiver interesse, né? Qualquer coisa, entra em contato com a gente também. A gente tem alguns trabalhos lá rodando. Então, por exemplo, melasma. Melasma é uma coisa que, às vezes, incomoda, né? Manchas na pele. Talvez por causa da gestação. Ou então, porque são genéticas. Enfim, né? E a gente está rodando... Eu estou rodando um trabalho lá de mestrado. Em que nós vamos estar trabalhando com isso. Dois grupos vão estar... É seguro, tá? Mas a gente vai estar trabalhando com melasma. Então, se alguém quiser ser voluntário nesse projeto, também pode entrar em contato conosco. Isso, passa bem. Então, a gente só distribui o produto sobre a pele. Ele vai atuar. Ele tem uma enzima. Então, ele vai fazer essa penetração na pele para provocar uma renovação celular. E o que a gente gosta desse produto é porque o efeito é imediato. Então, alguém vai fazer uma... Vai para uma festa, alguma coisa. Então, quer estar com uma pele um pouquinho mais bonita, uma sensação melhor. Faz isso antes da maquiagem. É normalmente efeito no consultório. Mas eu acho que, dependendo da combinação com o profissional, acho que dá para levar uma amostra para casa. Porque é fácil, né? É bem tranquilo fazer. A única coisa é que não dá para extrapolar tempos. Porque quando a gente diz assim, ah, é uma coisa inofensiva, etc. Se tem uma enzima e a pessoa resolve, não, acho que eu vou ficar meia hora com isso. Vou para o sol. Então, se acontece algo, como é um produto manipulado, farmacêutico e tal, existe uma responsabilidade. Então, tem coisas que, dependendo do que for, a gente não arrisca deixar o paciente, porque, às vezes, não é o paciente que está orientado. É a filha. É a vizinha. É, sei lá, alguém que vai lá e pega. Aí, depois, tem uma queimadura, alguma coisa, e não sabe por quê. O que aconteceu. Isso já faz um pouquinho no pescoço também. Aproveito. E aí, vai ficar agora 15 minutos desse jeito. Não sei se você quer ficar aqui, se você quer sair, se você quer voltar. Então, vamos fazer. Tem mais uma voluntária. Cadê ela? Está ali. Ah. Ela quer fazer lá embaixo? Ok. Então, vamos fazer lá embaixo. Fazer lá embaixo, nela. Eu levo a mesinha para você. Ok. Enquanto a gente faz aqui o restante, mais uma vez, muito obrigado. Vamos dar sequência aqui à programação, viu? Parabéns a você, mulher. D. João, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. O senhor é o único homem que está palestrando hoje, viu? E queremos entregar para o senhor, por favor, certificado, por participação e agradecimento ao seu trabalho, ao reconhecimento que nós temos aqui para todas as mulheres. Ele já fez para mim antes de começar. Então, vocês viram que agora já estou maquiada, maravilhosa. Daniel, por favor, por favor, por favor, você precisa de alguma coisa? Por favor, uma cadeira, duas cadeiras. Poltrona ou... Poltrona ou... Não, cadeira preta. A Dani Marim, herculano, casada, corredora de montanha, amadora e ama a organização desde pequena. Filha da dona Bete, uma culinarista de mão cheia que sempre me ensinou a deixar tudo limpo e organizado. Tirou do lugar guarda, sujou limpa, levantou, abre a janela do quarto, arruma a cama e por aí vai. Formada em ciências contábeis, com pós-graduação em finanças corporativas, apesar de nunca ter exercido a profissão de contadora, trabalhou anos na área administrativa, varejo e imobiliária. Esse contato com todas essas áreas contribuíram ainda mais para continuar organizada e gostar de tudo no lugar. Descobriu a profissão de perso na Organizer e desde 2014 sondava cursos, assistia programas de organização, ficava fascinada com este mundo. Protelou por anos a decisão de se profissionalizar, mas em 2019 fez o curso Com a Gente Organiza Escola e, em 2020, fez o Oz Organize Sua Vida, que é pioneiro na formação de profissionais de organização. E os cursos não param, sempre estudando, aprimorando, atendendo e entendendo cada vez mais os seus clientes. Aprendeu muito sobre organização, sobre transformar vidas, lares e empresas, através de projetos, cursos e consultorias. E é isso que a MOV realiza. Cada cliente é único, tudo é pensado exclusivamente para a sua necessidade, levando a praticidade e a funcionalidade que precisa. Tem muito a te ensinar e compartilhar também. Vamos ver, então, vamos aprender a não pagar excesso de bagagem, a não pagar mala extra com a Dani. Seja bem-vinda, Dani. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês. E, antes de entrar no assunto da mala organizada, eu quero falar um pouquinho sobre a profissão de personal organizer. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ter uma organizadora profissional em casa, organizando guarda-roupa, cozinha. Alguém já teve esse benefício? Não? Alguém já conhece esse trabalho? Conhecem? E mudança? Quando vocês vão fazer mudança de uma casa para outra, o que vocês pensam já no começo? Hã? Fazer limpa, você pensa, meu Deus, como é que eu vou dar conta de tudo? Então, o meu propósito sempre é ajudar vocês a saber o que vocês têm em casa, transformar ambientes, deixar ele harmonioso, prático e funcional para o dia a dia de todos vocês sempre. Porque o ambiente organizado é sinônimo de ganho de tempo, economia de dinheiro, principalmente ganho de tempo, porque você vai abrir teu armário, você vai conseguir ver o que você tem na tua dispensa, o que está acabando, o que vai vencer, você não vai deixar o alimento vencer, porque você está vendo o que você tem ali. E também, no guarda-roupa, você vai abrir o armário, você vai conseguir ver todas as roupas, você vai saber onde estão tuas camisas, tuas regatas, tuas calças, as roupas não se misturam mais depois que passa por uma organização. Então, você ganha tempo, na hora de se arrumar para uma festa, se arrumar para o trabalho, e na hora da mudança, está muito em voga hoje a mudança com o personal organizing. Então, eu já, eu absorvo, eu com a minha equipe, a gente absorve todo esse estresse que a mudança causa. Normalmente, uma pessoa se muda, em média, sete vezes na vida. E o estresse relacionado à mudança é um dos mais altos hoje. Então, eu consigo absorver absorver todo esse estresse, fazendo isso para vocês, organizando a mudança junto com o meu parceiro de mudança. Então, acompanho toda a embalagem, acompanho o caminhão de uma casa para outra, e principalmente, coloco tudo no lugar com a minha equipe, e menos de uma semana está tudo organizado. Então, para vocês que trabalham com casas novas, clientes sempre em reforma, mudança, é uma ótima oportunidade de oferecer esse serviço também de organização para eles. E depois que você está com tudo organizado, você está com o seu armário organizado, a sua cômoda, na hora de fazer a mala, fica tudo bem mais prático, não é mesmo? Então, vou falar agora do workshop de mala organizada, que eu e uma parceira que é a consultora de imagem, a gente faz junto isso. Inclusive, a gente monta a mala para vocês. Monta os looks e coloca tudo na mala organizada. Então, o que a gente vai falar aqui hoje? Sobre o planejamento da viagem, organizar os itens, montar os looks, conferir o checklist, escolhendo a mala e organizando a mala propriamente dito. Então, o planejamento da viagem. Primeira coisa, antes de começar a montar a mala, você já sabe qual o destino. A duração, quanto tempo vai levar essa viagem? O tipo de viagem em si vai ser a lazer, trabalho, vai ser uma viagem de aventura, vou só relaxar, vou estudar, vou com crianças, lua de mel, ou vou com amigos. Então, tudo isso conta na hora de você não só planejar a viagem, mas também de montar a mala. Que tipo de programação você vai fazer? É uma viagem a trabalho? Vou ter reuniões? Vou ter jantares? Ou uma viagem a lazer? Que eu vou ter alguns eventos específicos também. E o deslocamento? Eu vou de carro, vou de ônibus, vou de avião. E principalmente, quando a gente vai viajar, o que a gente não pode esquecer de ver para montar a mala? A previsão do tempo. Eu tenho dó de quem vem passear em Curitiba, né? Porque vê a previsão do tempo na hora de fazer a mala, chega aqui, mudou tudo, e aí corre e compra a roupa, né? Organizando os itens, gente, como é que a gente faz? A ideia sempre é tentar levar o máximo de roupas que não amassem, né? Porque nem sempre vai ter no espaço para você colocar um ferro de passar roupa portátil na mala. Às vezes, você vai no hotel e não tem o ferro, está na casa de... está alugando um Airbnb, ok, tem ferro, mas às vezes você não tem isso, então, é importante você tentar levar roupas mais práticas. peças versáteis que você consiga fazer vários looks com as roupas, então, você leva uma bermuda que vai combinar com duas, três camisetas que você vai levar e vice-versa. Cores e estampas que se coordenem também, tá? Então, são roupas que você... as cores que combinem entre si também. Adequação aos ambientes que você vai estar, então, se é um ambiente de trabalho, são roupas mais relacionadas ao trabalho, se você vai de viagem de férias, roupas mais descontraídas e nunca esquecer também pijama, roupa de praia, piscina e academia. E a montagem dos looks, como é que a gente faz? Identificação da quantidade de looks equivalente aos dias de viagem. Então, primeiro você começa pensando, vou viajar dez dias. Para dez dias, o que eu vou precisar de roupa? não preciso levar uma parte de baixo para cada dia. Eu posso dividir no meio, então, eu levo cinco partes de baixo e para cada parte de cima, eu posso contar três a quatro camisetas, camisas diferentes que eu consigo ir trocando, tá? Então, parte de baixo conta saia, conta shorts, calça, vestido, gente, conta como uma peça única. Mas, às vezes, eu consigo colocar uma camisa por cima desse vestido que vai mudar o look também. Consigo colocar um lenço que vai mudar o look também. E também, já considerar a roupa que você está indo e a roupa que você vai voltar. Por exemplo, se a gente sai aqui de Curitiba, hoje está calor, mas eu estou indo para o Nordeste. Então, eu vou e volto com uma roupa mais confortável, uma roupa mais fresquinha. Só que na volta, será que a volta, quando eu chegar em Curitiba, vai estar quente também ou vai estar frio já? A gente não sabe. Então, sempre se precaver com relação a isso, tá? Aqui a quantidade de looks, né, que eu comentei um pouco por cima ali também. Então, uma ideia para uma mala de sete a dez dias, cinco partes de baixo, onze partes de cima, isso conta camiseta, regata, casaquinho, um colete que você consegue usar com outras roupas também. Três pares de sapato diferente uns dos outros. Então, você pode ir com o sapato mais pesado, você já leva no pé, se você for de avião. Você leva uma sandália, uma rasteirinha que seja bem versátil e um chinelo que você consiga usar tanto no hotel quanto na piscina, na praia, para não levar muito calçado também. E uma ou duas bolsas, tá? Aqui uma ideia, e é mais ou menos o que eu tenho aqui na mala para vocês verem. Essa mala que eu montei é uma mala pequenininha, né, mala de bordo. Então, uma mala para duas semanas, mais ou menos, a gente montou com isso daqui. Então, são duas bermudas, uma calça leve, um casaqueto, um cardigan, blusa três quartos, manga três quartos, uma blusa mais arrumadinha, duas saias, dois vestidos, quatro camisetas, quatro regatas, duas rasteiras, uma anabela, uma sandália, um tênis, que já está no pé, por exemplo, e uma bolsa pequena e um lenço. Todas essas roupas, elas acabam se conversando. eu consigo usar tudo, mesmo a bermuda que eu vou usar hoje, eu posso usar dali dois dias com outra blusa, aquela blusa que eu usei hoje. Se não sujou, eu posso usar com outra roupa também. E se o destino tiver praia, não pode esquecer biquíni, maiô, saída de praia, chapéu, sacola de praia e o chinelo. Claro que fazer mala quando o destino é de calor é bem mais fácil, bem mais prático, cabe mais roupa, porque as roupas são mais leves do que no inverno. Mas tem como viajar com mala de bordo pra destino frio, que a gente já fez também. Então, pra uma mala de frio, a quantidade de itens aumenta um pouco mais, porque você vai levar casaco, você vai levar bota, e sempre levem o sapato mais pesado, gente, tentem ir no pé já. se possível, vai com o casaco na mão também, pra não ficar pesando na mala. Conferindo o checklist, é importantíssimo que vocês tenham um checklist de viagem, tá? Todo mundo aqui usa Instagram? para quem não pegou meu cartão ainda, quero que anotem o Instagram, que eu vou mandar esse checklist para todo mundo que me der oi lá no Instagram. tá? É o arroba, Dani, com dois Ns e I, underline, vai estar lá no final da apresentação, vai estar lá também, pra quem não anotar. Underline, organiza. Então, a Dani organiza. me mandem uma mensagem lá, que daí eu vou mandar o checklist para vocês, para vocês terem já na próxima viagem. Porque o checklist, você consegue ir ticando o que que falta, é importante você fazer a mala com o tempo de antecedência, para que dê tempo de comprar alguma coisa que esteja faltando, tá? E como é que eu escolho a mala para viajar? Alguém tem dúvida sobre escolher a mala? Ou você pega sempre a primeira, viaja sempre com a mesma? Tem táticas para escolher a mala. Me deu uma... Primeiramente, se você vai de avião, vamos ver o que que o voo permite levar. Uma mala de bordo, ou eu paguei para despachar uma bagagem grande, duas malas, como é que vai ser? Então, sempre estejam atentos ao peso da mala, o tamanho da mala que vocês podem levar se for viajar de avião. Malas de boa qualidade, se for pegar essas malas rígidas, sempre peguem de boa qualidade, normalmente de plástico, de polipropileno, de material leve, que seja bem resistente, que tem essa rodinha, que ela é 360 graus, é fácil de carregar. Tem o expansor, que a mala aumenta, então você consegue colocar um pouquinho mais de roupa dentro dela, e que tenha bolso, tenha compartimento interno, para ajudar a distribuir as roupas também. Viagem para lugar diferente. Quando você vai para uma praia, é um lugar que é muito, muito ruts, assim, que mal tem asfalto. Você vai levar uma malinha assim, você vai atolar na areia, você é uma cidadezinha que tem bastante paralelipípedo e você tem, às vezes, que carregar uma mala de um lugar para o outro, isso vai estragar. Então, tem que optar por mochilas, ou aquelas, mochilão mesmo, ou então, aquela mochila molinha que você leva na mão, que são mais maleáveis. E viagem de carro. Aí você vai escolher uma malinha, uma mala rígida ou uma mala flexível, de acordo com o que você está levando e quantas pessoas estão dentro do carro. Se é só um casal, você tem o bagageiro, você tem a parte de trás para levar também, então, você pode colocar uma mala maior, uma mala menor, de acordo com o que você vai levar. Mas, assim, é legal uma mala mais flexível para carro? Você consegue ajeitar ela no porta-mala, coloca no buraquinho aqui, ajusta ali e vai também. E uma outra opção, outra sugestão, na verdade. quando eu viajo de carro e levo uma mala rígida, eu deixo sempre a necessaire, eu já sei a forma que eu vou colocá-la no carro e a minha necessaire vai sempre em pé. Então, se a mala vai ficar assim, a necessaire vai estar de pé aqui. Se a mala vai ficar de pé, a necessaire vai estar sempre de pé de acordo com o lugar que eu vou colocar a mala no carro. Justamente porque, assim, eu estou tendo controle de como que eu vou levar essa mala. Então, eu quero, vou prevenir que vazem coisas da necessaire. Então, diferente de quando você viaja de avião, que você não sabe o que fazem com a mala, a mala volta, vira, chega de ponta cabeça às vezes na esteira. Então, quando você está de carro, você tem essa possibilidade de arrumar a mala desse jeito. E agora, vamos organizar a mala? Como é que a gente começa organizando? Vamos organizando. Faça a mala com antecedência. Se tiver tempo, faça ali com uns 10 dias para dar tempo de você checar tudo que você vai levar. Se precisar comprar alguma coisa, dá tempo. Se você, ah, eu quero levar esse vestido, mas você viu que está descosturado, dá tempo de levar na costureira, dá uma ajeitadinha nele também. O motivo da viagem tem que estar ligado ao que você vai levar na mala. Então, se é uma viagem de trabalho, se você sabe que você não vai para a balada durante a viagem, por que levar uma roupa de festa? Uma roupa mais chiquezinha assim para sair. Então, menos é mais. Não precisa levar coisas que você não vai usar. Então, leva tudo que você vai usar sempre. Calçado pesa e ocupa espaço na mala. Então, sempre o pesado vai no pé. Otimize espaço já levando esse sapato no pé. Principalmente bota. Otimize o mesmo chinelo para a piscina, para a praia, para usar em casa. E o tênis que você vai usar, um tênis casual que dê para você fazer exercícios também. Nesse caso, se eu fosse viajar com esse All Star, eu já não conseguiria fazer exercício com ele. Ia só passear. Eu ia tirar férias de exercício também nessa viagem. Mas lembre de levar calçados também que você consiga usar em várias situações. Coloque os itens mais pesados na parte inferior da mala ou da mochila. Então, a mesma coisa, os calçados, vai levar uma bota, às vezes, se a bota não vai no pé, coloca ela perto da rodinha, a necessaire para cima. Por quê? Na hora de virar, pelo menos quando você está carregando no aeroporto, a bota está embaixo, o que está mais pesado está embaixo, para não amassar o que está em cima. Use organizadores para separar roupas por tipo. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui. esse tipo de organizador é bacana. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Essa mala eu organizei sem usar esses organizadores. Ele tem de vários tamanhos e você pode separar por tipo de roupas. Então, você pode separar uma necessarinha dessa para meia, outra para lingerie, outra para biquíni, para roupa de academia, uma só para camisetas, que daí você sabe que você separa, chega no destino, você tira isso, põe de volta, até então fica mais fácil. E tem esses pequenininhos também que vem no mesmo kit. Então, nessa viagem que eu estou fazendo eu coloquei meia num pacotinho, lingerie no outro. E monte a mala de forma que você enxergue todas as roupas no formato arquivo. O que é esse formato arquivo? Para ver se vocês vão conseguir ver aqui. Deixa eu colocar no chão. Espera aí. Eu não coloquei foto do negócio. Todas as roupas estão aqui. Então, dessa forma você abre a mala e você consegue ver o que está dentro da mala. Você não faz pilha, fica levantando, daí já começa a virar aquela bagunça. Então, você dobra as roupas. Deixa eu pegar uma aqui. Camiseta. Você faz a dobrinha normal, dobra mais uma aqui e põe ela aqui. usou, pode ir para o final da fila. Então, essa mala eu tenho uma jaquetinha jeans, que é um casaquinho mais sofisticado, um casaquinho de fio, uma calça mais leve, duas bermudas, duas saias, um vestido. Aqui é um body, ele é de fio, tem uma manga toda bufante. então assim, ele tomou espaço na minha mala. Dependendo da viagem, talvez eu não levaria ele, mas ele é super coringa. Então, eu coloco ele, ele é preto, eu coloco um colar, um lenço, muda também o visual. As regatas, tem duas aqui e duas aqui. E as camisetas. E tem um lenço também para poder mudar o visual, alguma coisa assim. Então, dessa forma, você consegue ver tudo o que você tem. e é dessa forma que eu organizo a gaveta das minhas clientes. De forma que você abra, você consiga ver o que tem, não fique procurando, você vai saber. Ah, essa aqui é a fileira de regata, essa aqui é a fileirinha de camiseta de manga curta, manga comprida. Então, você não perde tempo para montar a mala e nem para na hora da viagem. Tá? Essa mala, ela tem esses bolsos, que também eu coloco meia, normalmente, quando eu vou viajar. E aí, aqui, ó, olha como não cai nada, né? A necessaire, com itens, normalmente, pequenininhos, miniaturas, nas farmácias, encontra miniatura para viajar, amostra grátis que a gente ganha, principalmente em dermatologista, né, de protetor solar, de hidratante, até de shampoo tem também. Então, você pode colocar na mala. Tô vendo a sacolinha da Natura, a Natura sempre dá sachê de shampoo e condicionador. É o que eu levo sempre na mala para viajar, para não ter risco também de escorrer. E aí, os pacotinhos também para guardar os calçados. Tá? Se você não tem esse saquinho próprio, né, de TNT, pode colocar numa sacolinha, pode colocar naqueles saquinhos que vem sapato mesmo, vem na caixinha. mas é importante sempre proteger o calçado um do outro para não riscar e que às vezes não dá tempo de limpar a sola, você põe no mato, você isola a sujeira longe da roupa principalmente. Tá? Deixa eu mostrar a necessaire aqui. Outra dica que eu dou, esses saquinhos zip são coringa na hora de você levar também tudo que possa vazar. Então, aqui tem shampoo, tem um outro ali que vai o meu água micelar, o meu demaquilante, porque já aconteceu de virar dentro da necessaire e faz aquele away. Uma escova pequenininha, ó, sabonete líquido pequeno, os sachês de hidratante, shampoo e condicionador, isso aqui é coringa, gente. Uma toquinha de cabelo que você também pode às vezes usar a toca de cabelo para proteger um calçado, né, para não sujar. Protetor solar, se você não tiver o sachê que você ganhou do dermatologista. Sabonete líquido, então, o que você tiver de embalagem pequena é melhor para levar, porque em viagem internacional a gente não pode levar mais do que 100 ml de produtos na mala de mão, fica tudo confiscado, é triste quando a gente perde as coisas. O que mais que tem aqui? E um hidratante também, um pote, opa, um frasco pequenininho com hidratante também, tá? E eu sempre costumo levar um pouquinho de algodão, cotonete, uma lixa de unha pequenininha, tudo que eu possa, que vai ser prático, que eu vou usar na viagem. E aqui, numa necessária parte, eu tenho pouca coisa de maquiagem que eu uso no dia a dia, que é o pincel, um blush, um rímel, uma sombra, tudo bem coringa, é uma necessária pequenininha também, tá? Alguma dúvida sobre montagem de mala? Era assim que vocês faziam já? Vão começar a fazer? E quem tiver dificuldade em fazer mala, pode contar comigo pra montagem. A Sibeli, que é minha parceira, ela não tá aqui hoje porque ela tá viajando, então, ela faz a montagem de looks com vocês e eu organizo a mala, tá? Então, meu Instagram tá ali, o Dani Underline Organiza, quero todo mundo me seguindo e mandando um oi pra eu mandar pra vocês o checklist de viagem, tá bom? Obrigada, gente. Agradecemos então a Dani, né, pela excelente palestra, na demonstração, ela vai estar ainda fazendo, né, alguma demonstração se alguém quiser ver como ela vai ficar na ilha, se alguém quiser aprender mais de pertinho ao vivo e a cores, né, como que você faz, daí vai até ali, tá? Então, agora vamos à entrega do mercado de participação. E hoje vai ter também um sorteio de um kit de gabarito de dobras, pra vocês dobrarem as roupas todas do mesmo tamanho na sua casa e na mala também, tá bom? Tá bom? Tá bom? Obrigada, Dani. Obrigada, Dani. Então, eu disse pra depois vocês darem um depoimento do que vocês sentiram na pele, da enzima do que eu moro. bom, nossa próxima palestra cabelos saudáveis com terapia capilar com Lucy Consenso. A Lucy, nós vamos ver através do vídeo. Ela é uma hair stylist há mais de 30 anos, especialista em mega hair e terapia capilar, especializações nacionais e internacionais em Londres, Paris, Bolonha e Milhão, dá cursos de consultoria para atendimento de salões e para empresas de cosméticos sobre performance de produtos, colunista jornal da moda Brasil, atende no maior salão do Brasil, atualmente, Rom Concept de Romeu Felipe, especializado em atendimento de luxo. infelizmente, ela não está pessoalmente aqui conosco, mas vamos ouvi-la. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto 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 gostado, né, e que tenha sido de utilidade e conhecimento, um pouquinho mais de conhecimento, né, para todas nós. Eu gostaria de chamar aqui a Dani. É tanta correria, é uma lembrança, né, pelo Dia das Mulheres, pela nossa palestrante, né. Ok, obrigada. Bom, agora nós vamos chamar nossa próxima palestrante, que é Albanir Gayer Fracaro. Ela compôs a chapa Barão do Serro Sul, ao qual foi eleita como vice-presidente da Associação Comercial do Paraná para a gestão 2023, 2025. Associada à entidade desde 2014, foi vice-presidente da ACP na gestão anterior 2020-2022 e coordenadora do Conselho da Mulher Empresária da entidade. Cursou Economia na FESP, pós-graduação em Finanças pela FAE, possui experiência na área financeira e comercial, atua como gestora da Focal Delivery, onde a ótica vai até o cliente, chique, né, e é consultora de óculos com atendimento especializado, para que o cliente tenha uma experiência de conforto, beleza e qualidade. Albanir, por favor. Uma salva de palmas da nossa palestrante. Boa tarde a todas. Temos alguns homens a todos também, né? Algumas eu já conheço do ano passado, já vi umas caninhas conhecidas. No ano passado, vim falar de calcinha para vocês, né, esse ano eu vim falar de óculos. Então, eu quero, como a Elisa já me apresentou, eu sou Focal Delivery, eu vou até o cliente. Então, geralmente é com esta malinha que eu chego na casa de vocês, e mais uma malona, depende do que a gente conversou. Então, como funciona? Você precisa fazer seu óculos de grau, você foi oftalmologista, você já tem a sua receita, né, então você me liga, a gente agenda, e a gente vai conversar um pouquinho para mim entender quem é você. Porque a maioria das pessoas perguntam assim, ah, é só pelo formato do rosto? Não, gente, não é simplesmente o formato do rosto. Porque nós temos várias mulheres aqui, se pegarmos duas com o mesmo formato do rosto, vocês vão ver que vamos fazer óculos diferentes às vezes para elas, porque além do formato do rosto, nós precisamos ver o estilo dessa mulher. Por que o estilo? Porque se é uma mulher mais espojada, criativa, ela vai querer algo mais colorido, mais que chame a atenção, e aquela mulher que ela é mais tradicional, ela vai querer um tartaruga, um preto, um leve brilhinho, né? E o que eu digo para vocês? Muitas dúvidas são que dizem assim, ah, mas se eu usar uma roupa colorida, eu posso, eu não posso pôr um óculos que chame tanto a atenção, vou mostrar para vocês que pode, tá? Esse aqui é para mulher bem ousada. Claro, né? Que tem uma mulher, aquela que segura a onda, tipo eu, assim. Gente, esse óculos é maravilhoso, com flores, douty gabana, não é qualquer mulher que vai usar esse óculos, mas muitas vão gostar, e inclusive ele tem o óculos de grau, se você quiser usar o conjunto. Aí, por incrível que pareça, gente, isso aqui eu estou mostrando tudo que é moda, agora lançamento, 2023. 2021.000 lançou muito brilho, tá? Depois eu vou deixar vocês provarem, a gente tira foto, como eu faço, assim, a consultoria, né? Depois que a gente tiver um tempinho, a gente pode conversar, e eu quero dizer para vocês qual é o diferencial de vocês usarem. Muita gente já não usaria. Eu, ainda, esses dias, perguntei, lindo, senhor, o que eu vou fazer? A minha menina olhou para assim, vai na panificadora comprar pão. Eu falei, tudo bem, né? O que mais eu vou mostrar para vocês? Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, ainda mais assim, que eu vejo que aqui temos mulheres, assim, quase da mesma idade, poucas jovens, mas um cuidado que nós temos que ter é com o óculos estilo aviador. Esse óculos, às vezes, gente, Elisa, eu posso falar um palavrãozinho, né? Às vezes, é uma desgraça. Porque aquilo que é aquela bochechinha que a gente já tem caída, esse é aquele óculos que adora jogar o nosso rosto para baixo. E um outro detalhe que eu vou dizer para vocês. O que nós fazemos quando a gente vai na ótica? Prova um óculos. Pega, acha lindo, maravilhoso, coloca, se acha maravilhoso com esse óculos, compra e vai para casa. Começa a usar, o que acontece? O óculos cai. O óculos, entendeu? Por que, gente? Não é simplesmente comprar um óculos. O óculos tem várias partes, né? A haste, que precisa de ajuste. Essa parte que a gente chama aqui, ó, de ponteira, ela tem que ser bem ajustada ao nosso nasal. Porque se ficar para baixo, ele vai incomodar. Se ele não estiver encaixado, é aquele óculos que sempre vai ficar caindo. Então, por isso que na consultoria a gente vê tudo isso. Então, assim, o mesmo formato do rosto, nem sempre tem o mesmo formato de nariz, né? O mesmo formato do olho, o cabelo. Quando a gente vai fazer, não dá para estar com o cabelo solto, sempre com o cabelo preso, que faz uma diferença incrível. A gente vai saber se sua pele é quente, se é fria. Tudo isso faz diferença. Verão. Ainda estamos, né? Gente, sabe aquele óculos branco que a gente já usava muito, que vocês têm às vezes na gaveta? Tira da gaveta e usa. Porque a última moda agora é óculos branco. Doty Cabana fazendo esse óculos como uma viseira. Só que se eu não quiser usar... Deixa eu tirar aqui. Ele se transforma em apenas um óculos branco. Então, uma dica para vocês é... Tem aquele óculos branco que está lá? Comece a usar, porque é a última moda. Aí eu vou dar uma palestrinha, falar um pouquinho para vocês do óculos de grau. O óculos de grau, então, tem a mesma coisa. Uma coisa é que vocês têm que se olhar quando vão comprar o óculos. Não necessariamente todo mundo vai comprar comigo. Eu quero que todas virem minhas clientes. Adoraria. Uma coisa que você tem que cuidar... O óculos tem que ficar na linha da sua manecelha. Se ele ficar acima, vocês vão ver que vocês vão ficar com monocelha. Se vocês enxergarem a sua manecelha de vocês quando vocês estão se olhando, esse óculos não é o ideal para vocês. Ele pode ficar na linha. A questão também aqui da largura. E hoje está se usando muito óculos largo. A gente chama de óculos bold. Só que automaticamente também ele é um óculos mais pesado. E conforme o grau que vocês usarem, vocês têm que cuidar até com o tipo de lente que vocês vão usar. Se é um grau maior, vão optar por uma lente de policarbonato. Estou sendo muito rápida, aquelas que me falaram que só tinha 15 minutos. Tá, gente? Na verdade, eu queria pegar uma aqui para fazer uma consultoria, mas não vai dar. Fazemos depois. Vou mostrar mais umas coisas estilosas para vocês. E por mais que vocês olhem e digam assim, jamais usaria, aquela que pensasse jamais usaria uma coisa dessa, eu quero que prove depois, tá? Cor de inverno. Entendeu? E olha, a roupa que eu estou, preta e branca. Super combina. Esse óculos, inclusive, que a gente chama é aquele dia que está nublado e que tem muita gente que tem sensibilidade. Então, deve usar, sim, um óculos com uma lente clara para proteger a sua vista. Olha esse óculos de grau aqui, gente. A Missoni está fazendo uma linha maravilhosa. Onde, sim, uma mulher tradicional, ela pode usar esse óculos. Porque aqui, onde ela mais marcaria, ele é transparente, tem a tartaruga, né? E o óculos é reto. Então, essa é uma escolha que aí nós vamos... É aí que eu vou conversar com a cliente. Se ela gostaria ou não. E se ela quer uma coisa mais tradicional. Uma coisa que acontece muito, que o médico oftalmologista devia fazer, e não faz, gente... Tem muita gente aqui, claro, de vocês, que utilizam computador para trabalhar. Primeira coisa que vocês precisam é uma proteção de luz azul. Porque vocês ficam muito tempo com a tela ali, refletindo essa luz em vocês. Segundo, as mulheres que usam um óculos multifocal, para ela trabalhar, esse multifocal vai incomodar. Porque aí que você escuta a pessoa dizer assim, ah, eu não acostumo com óculos multifocal. Que, na realidade, você que utiliza óculos focal e vai utilizar ali um computador, na realidade, você vai precisar do multifocal para o teu dia a dia, para você se locomover. Mas, para trabalhar, você precisa de uma lente funcional, que nós chamamos. Só que o médico não te diz isso. Ele só te diz que, se tem longe e perto, teu óculos é multifocal e dá alguns tipos de lentes. Então, na consultoria também, por isso que eu vou saber com o que você trabalha, o que você faz, para também poder indicar o melhor tipo de lente para você. Aquilo que eu digo assim, vocês estão dizendo, ah, ela só trouxe óculos, fica bonito para ela. Não é. Olha esse. É bonito. É avançado. Mas, não é meu estilo. Vocês percebem isso? Muitas mulheres usariam, mas não é meu estilo. Então, é lindo óculos. Ficou bonito? Ficou. Mas, eu não usaria exatamente por isso. Então, isso que, quando eu digo do estilo, é exatamente isso. Não basta simplesmente gostar. É que nem aquela roupa que a gente vê, e diz, ah, eu quero essa roupa. Quando você vai provar, uma coisinha. Não é. Não combinou. Queria dizer que o corpo... Não é a falta daquele corpo, não. É que não é. É o estilo. Então, não adianta. Então, nem tudo que a gente acha bonito é para nós. Um óculos muito bom para nós, que somos jovens há mais tempo, é o que a gente chama de cat eye. Como o aviador puxa o nosso rosto para baixo, o cat eye levanta o nosso olhar. Então, tanto o óculos de grau, quanto o óculos solar, essa dica do cat eye é maravilhosa. Às vezes, vocês veem que um óculos é preto, mas ele é cat eye. E você diz assim, poxa, não marcou tanto. Mas você pode perceber que aqui ele vai ter algum detalhe. Um douradinho. Que é o quê? Que é o que vai chamar a atenção das pessoas quando elas te olham. E, às vezes, eu não tenho que te perguntar. O que você fez no rosto? Está maravilhosa. Porque, realmente, essa peça vai transformar o teu visual, sim. Ele vai dar um up no seu rosto. Outra coisa, gente. Óculos de perto. Está na hora daquela que precisa o óculos de perto assumir. Vou dizer o quê para vocês. O óculos de perto, a gente não consegue andar com ele só para perto. Então, e assim como a gente está falando, quando você vai falar com alguém, o que você faz? Isso aqui, né? Então, quando você chegar na função de fazer isso aqui para falar, é bom refazer o seu exame, porque está na hora de você, de repente, ir para o multifocal. Esses dias eu fui no supermercado e vi, a mulher pegou lá um produto, fotografou e ainda abriu para ela ler. Então, se você está nesse estágio, eu digo, vai fazer seu exame de oftalmologia, tá? E vamos agendar um horário para fazer óculos. Um outro detalhe que eu quero falar para vocês. Mulheres, em geral, pessoas que têm olhos claros. Sim, até o bebezinho, gente. Hoje, ele necessita de um óculos de sol. Para quê? Para que ele não venha a desenvolver uma catarata precoce. Porque hoje, um dos males da pandemia que os nossos filhos, nossos netos vão enfrentar, porque hoje, o que a gente vê? Em shopping ou até na nossa casa. A criança começou a reinar, o que o pai e a mãe fazem? Celular. E tem crianças que passam mais de seis, oito horas com aquela tela. E o que acontece? Percebam vocês, quando a gente fica muito tempo no celular, ali no WhatsApp, ou mesmo trabalhando, nós piscamos menos. E quando nós piscamos menos, nós deixamos de hidratar os nossos olhos. Então, é aquela história. Está trabalhando muito, está com aquela coisa de sensação, para, olha para longe e dá umas boas piscadas, que o que você está precisando realmente é lubrificar os seus olhos. Então, sempre que eu vejo alguém, uma criança, eu digo assim, vai mais para trás. Ou chego para o pai e falo, você sabe que ele tem que piscar? E criança é bom, porque se diz que é piscada, eles ficam assim. Mas, de repente, é uma maneira de eu poder ajudar essa família. E, como vocês sabem, hoje, doenças de crianças estão sendo muito precoces. Então, outra coisa que a gente diz. A gente diz, ah, mas bebê, pequenininho. Não, gente, tem muita criança. Esses dias, nós fizemos um óculos de um grau para uma criança menos 23. Menos 23, gente, é uma coisa mais grossa que o meu dedo, assim. Mas a sensação, a hora que se coloca esse óculos no bebê e ele enxerga, é uma coisa maravilhosa. Então, a gente ter atenção também com os nossos pequenos para essa dedicação do médico e dizer realmente o que está acontecendo. Eu vou abrir para... Acho que tem tempo ainda, Elize. Elize? Acho que tenho, se ela não falou nada. Tenho tempo? Não. Tenho? Posso falar ainda? Meninas, alguma dúvida que eu possa, assim, de realmente falar de coração para vocês? Vou descer aí no meio de vocês, tá? Posso? Alguma dúvida, gente? Não sejam acanhadas. Vocês já sabem que eu sou sem vergonha. Então, você estava fazendo assim. Alguma dúvida? Não? Albania, se quiser ficar, eu levo. É? Não, mas assim, eu converso com elas. Essas aqui, essa chiquérrima aqui, de preto e branco, como eu, assim, ela quer ficar pensando. Tem umas que a gente, porque a menina, a minha amiga diz assim, que perua, se reconhece de longe. E quando elas chegam, elas fazem assim, clu, 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 clu. Então, eu já reconheci uma amiguinha aqui, né? Né? Poderosas, né? Alguma dúvida que você gostaria de perguntar? É? Isso, é sensacional. Outra coisa, a gente é dentista. Adoro vender para dentista. Porque vai no médico. O que acontece? Já tem mais idade e precisa um óptico multifocal. Aí, ele fica ali. Gente, é visão focada. Então, jamais eu vou poder vender um óculos multifocal para aquele dentista. Porque ele precisa é de um óculos para perto, que focalize. Então, quando eu digo isso tudo para vocês, aí que eu digo que é a consultoria, aquela diferença de você ir simplesmente numa ótica, e ela teve que vender um óculos com uma lente. Pelo que está prescrito pelo médico. Isso tudo eu fui pegando com a experiência de ver essa necessidade. Aí que eu fui me aperfeiçoar em fazer, verificar todo esse esquema de lentes, porque existe uma gama imensa, né? Quem vai fazer óculos sabe que vai de 1.500, uma lente multifocal hoje, eu vou assustar vocês, até 18 mil reais. Então, tem o diferencial, tem, é que nem se comprar um Fusca e comprar o top de linha. Esse é o diferencial. E a armação, a mesma coisa. Então, comprava, às vezes não gostava, então, o fato de eu realmente adaptar para o meu cliente o óculos correto para ele usar, me dá satisfação. Como eu trabalho delivery, quem é meu cliente? O boca a boca. Seu nome é? Christian? Christian, se eu te atendi bem, o que vai acontecer quando você encontrar e dizer assim, que óculosinho que você está usando? É claro que você vai me referenciar. Então, eu tenho que ter um diferencial. Eu não posso dizer simplesmente, ah, eu vendo óculos. Não, eu sou uma consultora de beleza, porque eu quero deixar minha cliente satisfeita e linda. Meninas, alguma dúvida aqui nessa mesa? Oh, ela tem. Eu tenho consultoria. Olha, vem cá. Como é que estão lá? A Maristela aqui, ó, vai servir de modelo para mim, tá? Como eu falei para vocês, gente, pega ali Maristela. Oi, vamos lá. Olha, ela está com óculos legal aqui, eu poderia um pouquinho mais de cor, mas está legal. Se vocês verem aqui, ó, pele, cabelo e aqui, tá? Ela precisa destacar, porque o terço maior do rosto dela é esse terço aqui, ó, tá? Mas, isso que eu digo do nasal, vocês percebem que ele está bem encaixadinho aqui? Porque, às vezes, eu vou ver se eu pego um ali, porque, às vezes, o que acontece, tem o óculos que faz isso, fica levantado. Esse óculos não é o ideal porque ele não está encaixado. Aquilo que eu disse, o teu óculos, ele tem um brilhozinho aqui, ó, é onde levanta o teu olhar. Você está usando o óculos correto, sim. Muito obrigada. Só colocaria, de repente, uma cor, por quê? Para quebrar um pouco o teu cabelo com a tua pele, ele tem uma mistura de tom sobre tom. Então, quanto mais cor você colocar, o branco vai ficar, depois você prova, porque é maravilhoso. O seu também está bonito. O que você estava reclamando ali? O seu nasal está correto. Tá. Entendeu? É porque, às vezes, a gente não percebe isso. E a gente fica reclamando. Ela já também quer. Vou lá ver o dela. Olá. Pai, pai. Como é seu nome? Adriana. Adriana. Pode falar, claro. Eu estou tendo dificuldade para me adaptar ao multifocal. Você faz tempo que você está usando, não? Não. Legal, gente. Eu vou até subir lá para falar para vocês. É a Adriana, né? A Adriana está falando que ela tem uma dificuldade de usar multifocal. Outra coisa que o médico não ensina e aquela consultora da ótica não sei se ensina. Gente, o multifocal para você aprender, Adriana, você não mexe a cabeça quando você vai olhar, porque ele é perto, intermediário e longe. Se você for fazer a leitura e você fizer isso, você tirou o teu centro óptico. Por isso que você vai ter tontura. Então, quando você vai enxergar para perto com o multifocal, você baixa os seus olhos. Mesma coisa para a lateral. Se você virar a tua cabeça rápida, você vai ter tontura. O que você faz? Você vira os teus olhos. Se você fizer isso, continuar dentro de três meses, antes dos três meses que você tenha feito o teu óculos, o que eu aconselho? Faça uma nova consulta, porque às vezes pode ter um erro de eixo, um sinal que o médico às vezes pode errar, entendeu? E fazer essa análise. Mas o principal ponto de adaptação de um óculos multifocal é exatamente isso. É ensinar o cliente usar. Por exemplo, na primeira semana, eu digo para o cliente, olha, usa 40 minutos hoje, amanhã usa uma hora, duas horas, está legal? Porque, gente, é uma coisa perigosa. Você sabe o que é flutuação, né? O multifocal dá flutuação, gente. Então, se você está aqui, de repente, você acha que está com o pé no chão e você cai. Esses dias, eu tive um caso que caiu da escada. Então, de repente, experimente fazer isso, baixar os teus olhos, intermediário e longe, para ver se, com isso, você tem menos flutuação. Obrigada. Mais alguma dúvida, gente? Vou lá. Como faz para agendar? Como faz para agendar? 98488-5659. Focal Delivery, que é o meu Instagram. Meninas. Minha armação tem a cor parecida com o teu cabelo. se ele combina, se ele fica um pouco, porque eu usava um preto, só que ele dava muito destaque. Muito destaque, porque a tua pele é clara, mas, apesar do cabelo loiro, você está usando uma cor que fica bom para a loira, que é esse rosado. Mas você poderia, de repente, pôr uma tartaruga, aquele que eu mostrei, que ele é transparente aqui embaixo e tem um pouco de cor em cima, porque daí ele vai te quebrar o teu tom sobre o tom que você está. Mas se você está usando uma cor legal para a loira, o tom rosado fica bom. Você tem miopia, né? Quem mais? Obrigada. Tudo bem? Tudo bem. Então, o contato é Focal Delivery. Focal Delivery. Ali tem todo o telefone, já tem ali alguns modelos, alguns atendimentos, tá? Tá. O que eu queria perguntar é se na tua consultoria você nos ensina a escolher o nosso óculos. Sim. Tá. Não está necessariamente atrelado à venda do óculos. Na realidade, é assim. Eu vou lá, vocês vão, eu quero um óculos legal ou eu nunca usei óculos que o óculos fica bom. Como ela falou aqui, eu usava um óculos preto e ficava muito marcante, né? Então, eu tenho que ter esse cuidado, porque às vezes, uma coisa que eu aprendi, às vezes, você tem que dizer não para o teu cliente. Então, eu iria dizer para ela, olha, esse óculos preto não fica bom, tá marcado. Mas se ela insistir, entendeu? Mas eu vou te ensinar a tua cor correta, o tamanho correto, né? E aí você vai ficar. Outra coisa que eu faço, eu assim, porque às vezes, a gente se apaixona por aquela peça e eu tenho o preço de 300 reais a 3 mil reais. Vai que você gosta do de 3 mil. Como é que é teu nome? Bárbara. Bárbara, nome da minha filha. Daí você diz assim, ai, eu gostei desse óculos, mas agora eu não posso. Eu digo, amanhã posso te atender? Eu vou pegar esse óculos que você gostou e vou dizer assim, até quanto você quer gastar, Bárbara? Você vai dizer, eu vou gastar 1.500. Então, você nunca mais vai ver esse óculos, porque eu vou levar ele embora, vou chegar na ótica, vou ver tudo que eu tenho parecido com esse óculos que você se apaixonou e vou trazer um semelhante, entendeu? Porque aquele, realmente, é o que o óculos que você pode gastar, porque eu não vou vender um óculos que você fique insatisfeita. A gente que usa óculos tem que ser o óculos que a gente use e não a gaveta em nossa bolsa. Tem mais? Aqui, né? Oi, meninas. Olá, boa tarde. Já conheço você do ano passado, achei magnífica também. E, assim, essa questão de harmonização é muito interessante, a gente vê isso no visagismo, né? O completo. Então, eu só queria perguntar como é que está a harmonização? muito boa. Você está com um cat eye, se você ver o teu óculos, ele faz esse levantamento aqui, faz assim só para mim. Ó, o teu óculos, não... Ah, outra coisa importante, tá, gente? Quando a gente põe o óculos, a gente dá risada, tá? Assim, ó. Se o óculos levantar, você pode ter amado o óculos, mas não compra, que cada vez que você sorrir, ele vai subir. o dela não sobe, tá vendo? Então, essa é uma dica importante também. Essa cor clara também é uma coisa que chama, por mais que não, mas quem está olhando, entendeu? Faz toda essa diferença, essa asse branca do lado. Olha, elas estão me botando as reajustes, né? Não, não. Vamos ver aqui o que ela vai... Não, na realidade, você... Como que ela vai avaliar? Mesmo no caso da Bárbara, tá? Eu só colocaria... Mudaria... O teu formato está bonito, está bem encaixado de nasal, eu colocaria um pouquinho mais de cor, tá? Porque o teu cabelo e tua pele, elas estão muito parecidas. Então, a gente tem que dar esse destaque para você no óculos, ainda mais se você usa no dia a dia, tá? Mas, em questão de tamanho, está muito bom o modelo também. Você viu que eu estou... Aquilo que eu falei da sobrancelha, olha o óculos dela. está exatamente... Se ele subisse um pouquinho, você ficaria com o monocelha. Então, está ótimo. Mais alguém, gente? Aproveite, já que lá deu mais do que 15 minutos, estou aproveitando. Não entendi, desculpe. Assim, às vezes, fica mais amassadinho de um lado. Fica. Não vou botar defeito no seu nariz. Mas a senhora sabe que a senhora tem um desviozinho de septo. Pode ser. Então, esse desvio de septo é que ele machuca mais do lado direito, tá? E a altura? A altura está boa. Não está acima da sua sobrancelha, não está entrando, tá? A senhora é usuária de óculos faz tempo? Cinco anos. Cinco anos. É, pela cor clarinha. Porque é normal, gente, quando a gente vai usar óculos primeira vez, a tendência da gente é fazer um óculos que suma no rosto, como o dela. Se vocês verem aqui, é um óculos que some, um óculos transparente. Mas quem sabe a gente bota uma cor aí também, né? Dúvidas mais, meninas? Podem perguntar, eu respondo tudo. Se eu souber, como apareceu do multifocal. Ah, se vocês querem saber, miopia, o óculos só pra longe a gente consegue andar perfeitamente, tá? Agora, por isso, ou de perto, não, porque só é aquela distância de 30 centímetros, por isso que a gente tem essa flutuação e não pode usar. Agora, a docinéia, maravilhosa, chegou, gente. Sai uma mulher maravilhosa, entra outra. Gente, muito obrigada. Vou subir ali, obedecer as meninas. Obrigada. Eu adoro vir todo ano aqui, gente, porque eu posso fazer essa coisa descontraída, conversar cara a cara com vocês, tirar dúvidas. Elisa, e mais uma vez, muito obrigada, gratidão. Feliz Dia das Mulheres. Obrigada. Obrigada. Maravilhosa, mexeu o povo, foi por isso. Bom, nós vamos seguir com as... quer ajuda, Albania? Está tranquilo? Eu te ajudo aqui, se precisa. Obrigada. mais uma coisa para vocês, pois quem está usando óculos, eu trouxe uma maquininha poderosa aqui, que ela faz... Opa, proteção... Para a gente ver se o óculos tem proteção, VA ou VB, porque hoje é obrigatório que venha já na massa da lente essa proteção, tá? Então, depois, quem quiser testar, a gente testa aqui, tá? E luz azul, sempre, meninas. Hoje nós necessitamos, por causa de toda essa radiação que a gente está. Está lá, pronto. Opa, é... Deixe-me só me colocar um pouquinho. Bom, nós vamos dar sequência às nossas palestras, mas antes eu gostaria de informar a todas que as ilhas estão abertas para visitação a todas. Vocês não precisam ficar sentadas, podem ir em todas as ilhas, consultar, tem brindes, tá? Podem circular também. Agora vamos à nossa tão esperada palestra. Oi, por favor, Dulcinea. Eu vou ler um breve currículo da Dulcinea, uma pessoa muito querida, maravilhosa, tenho sempre no coração. Obrigada. A Dulcinea Novaes é graduada em comunicação social pela Universidade Estadual de Londrina, é jornalista com experiência em jornalismo impresso e televisão, repórter da RPC, afiliada da Rede Globo do Paraná, pós-graduada em marketing pela FAI Business School, faculdade de administração e economia, professora em cursos de graduação e pós-graduação na área de comunicação, Universidade de Tuiuti do Paraná, FAI Business School, faculdade de administração e economia, FAG, que é a Fundação Assis Gurgas, Universidade de Tecnológica Federal do Paraná, Unibrasil, ISAI Brasil, FGV, que é o Instituto Superior de Administração e Economia, e chefe de cozinha, como muitas já assistiram, os programas que nós acompanhamos, maravilhosos, pelo Centro Europeu em 2022. Então, temos um extenso currículo agora, e agora coloco a palavra do Cineia. Muito obrigada. Eu que agradeço, especialmente a Elize, que desde o ano passado está tentando me trazer para essa reunião com vocês. Quero agradecer bastante vocês terem me acolhido, estarem aqui dispostas a me ouvir, e que dia especial para todas nós, mulheres, mães, avós, é isso. Eu costumo fazer um roteirinho, às vezes, até para que as pessoas entendam, e digo que a minha história é a história deles. Vocês estão vendo essa primeira foto? Eu estou com essa cara de satisfação, mas isso foi depois de um baita de um tombo na trilha do vulcão. Porque a nossa vida é assim mesmo, feita de tropeços, erros e acertos, e nós temos de estar sempre dispostos, não é mesmo? a nos levantar e continuar prosseguindo na nossa jornada. Essa foto foi tirada lá no Havaí, quando eu estava fazendo um Globo Repórter, e chegando na trilha do vulcão, realmente eu pisei em falso, caí de costas, a blusa chegou a rasgar, mas era só o começo de mais um dia de trabalho, que sempre é muito intenso quando a gente viaja. Então, eu costumo dizer que... Deixa eu ver onde que eu aperto aqui. Aqui? Alguém me ajuda aqui. A tecnologia às vezes dá uns tropeços também na gente. Minhas histórias e a deles, eu costumo dizer, porque eu sou filha de um eletricista com uma dona de casa. A minha mãe ficou viúva muito cedo, ela casou aos 18 anos, ficou viúva com 26 anos, com dois filhos pequenos, e ela priorizou a educação desses dois filhos. Pode mudar a tela. Ok. Então, está aí a foto do casal, bem a moda antiga, meu pai e minha mãe. E, desde pequena já, ela me levava também, depois de uma certa época, para poder participar de programas infantis, que eu gostava de cantar, e ela me levava para participar de programas infantis. Então, o programa infantil lá em Londrina, com a tia Lucy, não sei se alguém é daquela região, mas eu frequentava o programa, fazia parte do elenco mirim, e não tinha a mínima ideia, claro, que, num futuro, não muito distante, eu estaria entre microfones também, só que aí apresentando notícias. Cheguei na universidade, fui aluna da Universidade Estadual de Londrina, no curso de comunicação social, e, na época que eu passei no vestibular, já saindo direto do ensino médio para a universidade, eu também entrei no meu primeiro emprego, porque eu fiz o curso de telefonista do Senac, e as três melhores alunas seriam contratadas pela companhia telefônica, e eu fui uma delas. Então, comecei a faculdade, já com o primeiro emprego, e já tocando a minha vida. depois fui trabalhar no jornal Folha de Londrina, terminando já o curso universitário quase, fui estagiária da Folha de Londrina, e, depois de algum tempo, é que eu fui trabalhar em televisão, fui chamada para trabalhar na TV Coroados, de Londrina. Hoje é tudo RPC do grupo GRPcom, mas dei os meus primeiros passos ainda trabalhando em jornal e televisão. Então, por dois períodos da minha vida, eu tinha dois empregos, telefonista e repórter do jornal, estagiária do jornal. Depois eu saí da empresa telefônica, fiquei só no jornal. Fui chamada para trabalhar na televisão, trabalhava da televisão e no jornal. Até que veio um momento de decisão, que não tinha como levar as duas profissões, porque eu comecei a viajar para a televisão, em 1986 eu vim cobrir as eleições aqui em Curitiba, e isso foi um fator preponderante para que eu me definisse para um dos dois meios de comunicação. Às vezes as pessoas perguntavam assim, você gosta mais do jornal ou da televisão? Eu falo assim, eu gosto das duas coisas, porque são duas atividades diferentes e desafiadoras, no fato de mexer com a notícia. Para o jornal, posso encher uma página inteira. Para a televisão, eu tenho que contar um fato em um minuto, dois, às vezes não mais do que isso. Os primeiros passos, então, ainda em Londrina. E eu me transformei realmente em uma contadora de histórias, como o pessoal costuma dizer, que quem é jornalista, quem é repórter, tem de ser um bom contador de histórias. Eu tento ser, me aprimorando a cada dia. Contar histórias em forma de notícia. Nem sempre as notícias são boas, infelizmente. Mas nós damos notícias boas, notícias ruins, levar informação para a população com muita seriedade, levando com confiança. Sempre gostei muito dessa coisa de lidar com o público. E eu costumo dizer para os meus alunos, costumava dizer quando eu dava aula em graduação, vocês são comunicadores sociais. Olha o que o nome diz. Comunicação social. E, enquanto comunicadores sociais, vocês têm que saber lidar com todas as faixas da população. Desde a pessoa mais humilde até o chefe de Estado. E tratá-los todos com o maior respeito. Então, estar no meio do povo, estar entre as pessoas, sempre foi realmente uma coisa que eu sempre gostei. E chegou um momento em que eu já era repórter do Jornal Nacional e a Globo falou, olha, os repórteres do Jornal Nacional têm que ficar nas capitais. São as chamadas cabeças de rede. Eu era a única repórter do Jornal Nacional que ficava no interior. Todos os outros repórteres eram das capitais. Então, eu fui transferida para Curitiba. Essa foto é do Carlos Fernandes, Carlos Renato Fernandes, um exímio fotógrafo. É também fotógrafo de natureza. Eu falei, Carlos, eu posso usar algumas fotos suas nas minhas palestras? Porque são fotos muito lindas, que mostram Curitiba, alguns ângulos de Curitiba, e que é legal para ilustrar. E, quando foi proposta a transferência minha para Curitiba, um chefe meu me mandou uma foto de jornal, era até acho que da Gazeta do Povo. Um fim de tarde, tempo fechado para chuva, noite, tarde, mas era noite, aquele tempo fechadão, e ele disse assim, olha o que te espera. Seria, com certeza, mais um desafio, não é mesmo? E Curitiba, então, eu vim para cá em 87. Eu me apaixonei pela cidade, eu vim com um filho pequeno, meu marido. Hoje, eu já tenho um filho curitibano, que é o caçula. E, como repórter do Jornal Nacional, passei a fazer as reportagens locais, nacionais, todo tipo de reportagem. Eu digo que a gente costuma estar num dia na Noruega e, no dia seguinte, num bairro da periferia de Curitiba, mostrando os buracos da cidade ou mostrando a parte de educação, a parte de, digamos, de ciência. O que for preciso mostrar, a gente mostra. Esse aqui, olha só, é uma foto em Colombo. Eu mostrando o terminal do Atuba, superlotado, às seis horas da manhã. Então, precisa acordar cedo? A gente acorda cedo. Às vezes, as pessoas falam assim, nossa, mas você, com tanto tempo de profissão, ainda entra às seis horas da manhã para começar a trabalhar? Às seis meia? A hora que for preciso. Porque eu digo que cada dia é um dia diferente. E cada dia, para mim, é como se fosse o primeiro dia. E eu vou para o meu trabalho com muita disposição, com muita vontade de fazer o melhor. E aí vocês veem, de vez em quando, sobra um tempinho para a gente tirar uma foto, no Jardim Botânico, por exemplo, quando está frio. Os meus colegas de trabalho, eu digo que eles são os meus irmãos, os nossos repórteres cinematográficos, porque, sem esses profissionais de imagem, a gente não faz nada. Eu falo para ele, às vezes, que eu sou uma mera coadjuvante, porque a imagem tem que trazer a informação na medida certa e eu complemento com a informação de texto. Esse menino já viajou comigo para Madagascar, esse trabalha comigo mais diariamente, o Gilber Budes, e nós vamos tocando nossa vidinha diária. Até que vem um momento que você tem, digamos, um upgrade na profissão. E isso veio, além de fazer jornal nacional, os telejornais diários, veio a partir da parceria da Globo com as afiliadas na produção dos programas, das grandes reportagens do Globo Repórter. Há mais de 10 anos, a gente já pode fazer isso com projetos próprios, às vezes, eles nos propõem algumas reportagens, tem reportagem em sistema de mutirão, que a gente fala, que é quando vários repórteres de vários estados participam de um programa com o mesmo tema. Então, a gente vai fazendo. E também os projetos próprios, são projetos que saem daqui, da RPC de Curitiba, com a equipe nossa, produtor nosso, tudo, e depois, às vezes, esses programas são finalizados na Globo Rio. Esse daqui é uma foto de um dos nossos programas, acho que foi o da Noruega, se não me engano, que o nosso departamento de promoção costuma, às vezes, levar para o shopping, uma exposição de fotografias, e eu faço a parte, digamos, de relacionamento também, para que as pessoas possam assistir a RPC. É um orgulho enorme. Quando o apresentador do Globo Repórter fala assim, é uma parceria da RPC, afiliada da Rede Globo. Então, é a nossa imagem que está indo para o Brasil todo. E eu encontro, às vezes, as pessoas falam, nossa, que legal, você viaja, você mostra para a gente outros lugares, é como se você pegasse a gente pela mão e levasse para aqueles lugares que você vai. Deixa eu tomar uma aguinha aqui para hidratar as cordas vocais. E o primeiro Globo Repórter que eu fiz, já faz muito tempo, foi nos Campos Gerais. Nós fomos descobrir os Campos Gerais. O Jorge Narosmiak, infelizmente já falecido, era o nosso embaixador para assuntos de meio ambiente. Ele trabalhou na produção desse Globo Repórter dos Campos Gerais. Na época, veio um produtor do Rio de Janeiro para trabalhar com a gente. E nós passamos uns 15 dias, um pouco mais, só percorrendo a região dos Campos Gerais, desde Vila Velha, a região de Tibagi, fomos descobrindo. No começo desse primeiro programa, nós fomos fazer uma reportagem e, de repente, no meio de uma plantação de trigo, apareceu um lobo-guará. Eu nunca tinha visto, aquilo para mim foi uma surpresa. Falei, nossa, parece um cachorro de pernas longas, finas, e ele um tom meio dourado, assim, o pelo dourado. E o Wanderlei Moreno, que era o nosso repórter cinematográfico, foi buscando ele com a câmera. E ele rapidinho fugiu. Falei, então, tem lobo-guará aqui nos Campos Gerais. E a gente guardou essa imagem. Mas a nossa maior surpresa foi quando nós estávamos gravando e acabei conversando com o guia do Canyon Guartelar. Eu falei, puxa vida, a gente tem uma imagem de um lobo-guará numa das fazendas aqui. Ele falou, Ih, eu sei onde tem um monte. Falei, como? Muitos lobo-guará. Sim, ele vem na porta da casa do caseiro, do administrador da fazenda e tal, e ele dá carne para eles, dá frango, aquela coisa toda. Falei, leva a gente lá. Vamos ver. E nós fomos na casa desse senhor e, realmente, quando ia caindo a noitinha, a gente preparou um pouco de carne de frango e tal, quando ia caindo a noitinha, lá pelo meio da plantação de trigo, aquelas orelhinhas vindo em direção à casa. Eram os lobos-guará. Eram vários. E a gente ficou meio camuflado com a câmera para mostrar o senhor Nadir, dando carne para eles. Fizemos muitas imagens do lobo-guará. Uma riqueza enorme que a gente tem nos Campos Gerais. Depois, a gente encontrou também, após uns dois ou três dias, perambulando lá pelas fazendas, a gente encontrou também o Tamanduá. Tamanduá-bandeira. E quem estava com a gente era a Fernanda Braga, uma bióloga, que hoje trabalha no IAT, o Instituto de Água e Terra. E a Fernanda falou, aqui tem Tamanduá, mas para a gente achar é difícil. Às vezes, lá no fim daquela pradaria, a gente via um montinho, achava que era um lobo-guará, chegava lá, um lobo-guará não, um Tamanduá, chegava lá e era só um cupim. Era aquela mancha no meio do pasto. O dia que nós encontramos o Tamanduá, eu e a Fernanda, a gente se abraçou e gritava, feito umas loucas no meio do pasto. Quase espantando. Quase que espantamos o Tamanduá-bandeira. Então, o trabalho, a nossa profissão, nos dá esses, digamos, pequenos privilégios de, no contato com a natureza, encontrar com animais ameaçados de extinção, animais raros, com os quais, às vezes, quem está aqui no meio urbano não tem a mínima ideia da importância desses animais soltos na natureza. Depois vieram outros. O primeiro Globo Repórter Internacional foi em Moçambique, na África. Nós passamos lá também uns 20 dias buscando as raízes. Quando a gente vai para uma missão dessa, não é um trabalho meramente contemplativo de mostrar que tem uma natureza bela. Não. A gente mergulha na realidade daquele país. Mostra que se tem pobreza, se tem riqueza, a economia, os costumes, a cultura. E, nessa peregrinação por Moçambique, a gente andou de norte a sul e, praticamente, no antepenúltimo dia, nós tivemos contato com essas mulheres que, com elas, dois missionários daqui, do interior do Paraná, tinham um projeto de geração de renda e produção nas pequenas propriedades. E eu passei a viagem inteira querendo... Eu queria aquela música da África, aquela música tribal. A gente foi numa feira enorme, até brinquei com as capulanas, botei um turbante, e eu falava assim, mas eu quero música de raiz. Tinha lá Sula Miranda, Roberto Carlos, uma dupla sertaneja, tinha tudo. menos a música do país, aquela música tribal. Quando nós chegamos nessa aldeia, depois a gente mostrou como era o convívio deles, ali nós fomos para a igreja onde esses missionários trabalhavam. e nós estávamos descarregando os equipamentos para poder fazer a filmagem. E lá de dentro da igreja veio aquele cântico, aquele cântico forte, enérgico, bonito. E essas mulheres apareceram assim, na porta da igreja, para nos receber. Aquilo eu me arrepiei da cabeça aos pés. Eu falei, agora sim. Agora foi o encontro com a Terra-mãe. Este é o momento do encontro com as raízes. E foi um momento emocionante. Depois elas me acolheram na roda de cantoria, tudo, e dançam. Eu muito sem graça dançando com elas, mas me envolvi. E essa experiência também é uma coisa que me marcou para sempre. Esse menino é o Carlos Costa, o nosso repórter cinematográfico. Já não trabalha mais com a gente, está trabalhando em outra área, mas eu tenho a sorte de trabalhar com profissionais exímios, gente dedicada mesmo. Aqui do Paraguai, nós vamos descobrir os nossos vizinhos, mostrar que, além da ponte da amizade, tem um povo rico, acolhedor, hospitaleiro, com uma cultura incrível. Nós mostramos as rendas, mostramos as pratas com os quais eles trabalham. e a gente foi no chaco paraguaio, tanto no seco quanto no dos pântanos. Aí vocês veem os perrengues que o repórter passa. A nossa vida não é só glamour, não. A gente bota o pé na lama mesmo e para mostrar o que precisa ser mostrado. Eu digo, às vezes, que eu estou com asfaltite aguda, de ficar muito no asfalto. Gente, está na hora de ir para o meio do mato, de comer poeira na estrada. Sinto muito a falta disso. A pandemia tirou muito disso da gente, mas, daqui a pouco, se Deus quiser, a gente volta. Aqui, Paraguai também. Não sei se vocês sabem, mas lá no interiorzão do Paraguai, bem interiorzão, como a gente costuma dizer, tem uma cidade chamada Filadélfia. Alguém conhece? Alguém já ouviu falar? Filadélfia é um canto progressista do Paraguai, com cooperativas. São, se não me engano, os alemães menonitas. Só tem caminhonete, cooperativa, eles produzem muito, exportam muito. Então, é uma outra realidade dentro do Paraguai. Todas essas coisas a gente vai descobrindo e mostrando. Aqui, uma pausa, uma pausa para comer uma laranja, descascar uma laranjinha, comer. Às vezes, você acha um pé de fruta na beira da estrada, nem sempre dá tempo de almoçar devidamente. Eu brinco que a gente, muitas vezes, nessas viagens, a gente é equipe sem. Sem café da manhã, sem almoço, se vai jantar, é tarde da noite, às vezes, até sem banho. Mas, na medida do possível, a gente costuma pelo menos tomar um banho. Aqui já é no Havaí, em 2013. O projeto Havaí também foi um projeto nosso, inteiramente RPC. Aqui é antes da trilha do vulcão. Eu ainda não tinha levado aquele tombo e rasgado a camisa. Depois, em 2016, nós fomos para Noruega. e, de 2016, Noruega. Aqui é uma cidade no extremo norte da Noruega, quase divisa com... Na verdade, era uma vila administrada pelos russos, uma comuna desativada, um lugar, assim, impressionante. Nós passamos por lá, muito frio. E veio Madagascar, eu não sei se consegue rodar aí esse vídeo de Madagascar. Será que ela consegue? Será que se der um enter aí e consegue rodar? que a pessoa irpedindo? Que a gente vai andando? Tipa, que a gente vai do que a gente vai dar Ian. Obrigada. Ok, vamos para a próxima? E eu também fui para as pinturas tribais de Madagascar. Tive essa oportunidade. Esse lugar onde essas crianças aparecem, tem uma líder comunitária chamada Arrova, que desenvolve um trabalho muito parecido com o da pastoral da criança, que a doutora Azilda Arnes fazia aqui no Brasil, de pesagem das crianças, de controle de nutrição, tudo isso. Então, são crianças felizes, bem cuidadas. Um lugar muito, 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 muito simples. E antes de chegar nesse lugar, nós estávamos esperando o pessoal que ia nos conduzir até essa aldeia. E nisso eu vi que vinha vindo lá, a uns 200 metros mais ou menos, uma moça meio amparada por outra pessoa, grávida, e ela estava praticamente sem forças para caminhar. Um sol muito quente, eram nove horas da manhã, mas parecia aquele sol do meio-dia. E o meu repórter cinematográfico estava filmando umas crianças, brincando, o outro estava com o equipamento drone, voando. E eu peguei a garrafa de água, porque estava muito quente, e levei até, fui ao encontro dessa mulher. Quando ela virou a garrafa de água na boca, deu a impressão que era como se fosse uma florzinha que estava murcha e fosse desabrochando. Ela reviveu e conseguiu chegar até o posto de saúde, porque a gente estava em frente a um posto de saúde esperando os nossos guias. Essa moça, eu não sei se ela já estava para ganhar no Enem. Eu fiquei sem saber o resultado. Na hora de editar o programa, o editor, lá no Rio de Janeiro, gostou daquela imagem, mostrou entregando a água, não era para ser filmado. Eu nem vi que o meu repórter cinematográfico tinha filmado. Eu descobri praticamente quando já estava na edição. E ele resolveu pôr essa cena no programa. E todo mundo me perguntava depois, o que aconteceu com aquela moça? Ela teve o bebê? Não teve? A gente não pôde voltar para saber, porque ela era tipo um posto de saúde, um mini hospital. E eu acredito que ela tenha ido até ali para ter o bebê. Porque o nosso caminho de volta foi por uma outra rota, então nós não passamos de volta por ali. Mas eu tenho essa curiosidade até hoje. Não iria encontrá-la. Ficamos sem essa resposta, sem saber. Infelizmente, ficamos sem saber. Eu queria muito saber. Mas pude ajudar num momento em que ela estava numa espécie de sofrimento, com aquele sol quente, e ela muito enfraquecida. Em 2019, o Jornal Nacional fez 50 anos. Eu, parte dessa história, também fiz parte do livro. Tem um capítulo do livro que eu posso contar um pouquinho do meu trabalho. E é muito bom quando isso acontece, porque é sinal que valorizam o que a gente faz. Curitiba, RPC, é uma praça muito, digamos, valorizada pela Globo. É uma praça modelo, em termos de produção jornalística. E a gente fica muito orgulhoso de poder fazer parte, realmente, dessa história. Mas, continuando as minhas viagens, a gente foi para Canárias, em 2019. Ilhas Canárias e Ilha da Madeira. Nós passamos... Alguém conhece aí? Conhece? Madeira? Ela conhece Madeiras e Canárias. Nós passamos 15 dias no arquipélago da Madeira e mais 15 dias nas Canárias. Na Madeira, a gente desceu daquele aeroporto que os aviões parecem uma peninha, assim, descendo, balançando por causa do vento. Nós mostramos até o trabalho de um rapaz que costuma filmar os aviões, já pegou vários perrengues de avião arrastando a asa, porque a descida realmente é uma descida bem crítica em Funchal. Mas a gente aterrissou lá. E depois nós fomos para as Canárias. Foram mais 15 dias descobrindo as Ilhas Canárias. Esse programa foi ao ar ainda em 2019. Madeira, no Oceano Atlântico. E durante a pandemia, então, vindo um pouco mais para frente, eu fiquei em casa por conta já de ser uma repórter idosa. Não, já tem... Gente, não parece, ainda bem, mas eu já tenho 60. Fui para casa e falei, bom, o que vai ser agora? Me deram um laptop. Olha, vai ter que ficar, até por causa dos cuidados. Eu ficava muito preocupada com os meus colegas, mais jovens, que faziam externa, porque com aquele contato, o vírus circulando por aí. Mas eu fiquei em casa e de casa. Este foi um grande desafio. Para quem estava acostumado com a reportagem externa, fazer reportagens de dentro de casa. Como fazer as reportagens de dentro de casa? Eu entrava ao vivo no Bom Dia Paraná, de dentro de casa. Comecei até a entrar em rede. Entrava no Estúdio I, de dentro de casa. Entrei no Jornal Hoje, de dentro de casa. E dava notícias também sobre a Covid. Mas, logo no primeiro mês de estar em home office, me fizeram um desafio de cozinhar. Por quê? Porque, em Londrina, a culinarista Ana Paula Lopes estava recebendo muitos pedidos. Era até uma escola de gastronomia. E ela estava recebendo muitos pedidos de gente que estava em casa e não podia sair, não tinha como frequentar restaurante nem nada. Receitas fáceis de fazer. Aí, uma das nossas produtoras, que conhece a Ana Paula, falou, Ana Paula, tem uma receita fácil? Que, de repente, o Sinec está em casa também, pode fazer. E os nossos telespectadores, e compartilhar com os nossos telespectadores. Foi aí que tudo começou. A primeira receita foi de berinjela recheada. E eu falei, e agora? Como é que eu vou mostrar? Nessa época, a gente usava ainda o Skype, que era uma, digamos, um aplicativo que, às vezes, me dava alguns tombos. Por exemplo, quando eu entrevistava um casal, eu ia rever como é que estava aquela gravação e aparecia a metade, um casal e meio, a metade do outro. Aí, tinha que gravar de novo. Eu falei, gente, eu tenho que dar um jeito nisso. E eu descobri uma outra plataforma mais amigável, o Zoom, que me dava mais qualidade, parecia todo mundo, podia pôr quantas pessoas eu quisesse naquela conversa. Fiz a primeira receita, mostrei, eu estabeleci que a minha sala era o melhor lugar, o melhor sinal de internet da casa, e vim com a travessinha de berinjela para a frente do vídeo para mostrar, gente, eu fiz o desafio, cumpri o desafio da Ana Paula Lopes. E, a partir daí, vieram outros desafios. Fui desafiada por chefes renomados, por pessoas comuns. Fiz o pudim da dona Vanderli, que é lá de quatro barras, que é um pudimzão, que ela serve lá no restaurante dela. O pessoal encomenda, é um pudim muito gostoso. E, na hora de desinformar, é que é o pulo do gato. Porque, se você desinforma e quebra, não quebrou, felizmente. Saiu direitinho, tudo gravando. E o pessoal fala assim, então vai uma equipe de reportagem da tua casa gravar as receitas com você? Falei, não. Ninguém entra na casa de ninguém. É o nosso protocolo. Era um protocolo super rigoroso. Não se entrava em hospital, não se entrava, o pessoal de externo, não se entrava em IUPAS, nada. Sempre de máscara, álcool em gel nos carros, equipamento higienizado, e ninguém vai na casa de ninguém. Em quase dois anos, em home office, eu trabalhei com smartphone. Eu fazia as imagens. Os meus colegas falavam assim, daqui a pouco, os de imagem, falei, pô, você está filmando tão bem, daqui a pouco você está tirando o nosso lugar. Falei, de jeito nenhum, gente, vocês têm câmera profissional, eu tenho smartphone. O meu smartphone saiu dessa jornada cansado, que nem bateria mais direito, ele carregava. Aí já trocaram, está tudo ok. E, na volta, eu comecei a fazer algumas receitas ainda em casa, mas a gente mudou um pouquinho essa dinâmica, porque eu, estando externamente, eu teria que sair da escala, ficar um dia em casa para poder gravar as receitas. A gente mudou um pouco, agora mudou até um pouco o nome do quadro, cozinhando no meio-dia, e eu vou até chefes de cozinha, tanto que... E agora a proposta é ela ser um pouquinho, digamos, temática. Nós fizemos uma série de Natal e Ano Novo, de receitas, com chefes, desde a receita mais sofisticada até a receita mais econômica. Eu gosto muito de cozinhar, eu já gostava. E o fato de ficar em casa também exigiu que eu fizesse isso. Essa foto aqui é de uma live que eu fiz com filhos de funcionários, no dia da criança, ensinei a criançada a fazer brigadeiro que não vai ao fogo. E é só com leitininho, aquela coisa toda, faz a massinha, e a criançada adorou. E, nesse meio-tempo também, eu fui fazendo coleção de aventais. Virei uma colecionadora de aventais. Não vai aparecer sempre o mesmo avental, não é? Vamos dar uma melhoradinha aí. E a dona Sandra, que, inclusive, tem uma banca de aventais no Largo da Ordem, é que é a minha fornecedora. Eu vou lá, já compro a touca, que combina com o avental, e assim vai. Uma série de aventaizinhos. Acho legal. Quando é doce, eu boto lá um aventalzinho de cupcake. Quando é salgado, eu boto aquele um que tem as pimentas. E também... Desculpa. E também participei do livro Cozinheiros da Quarentena, que foi editado pelo Senac, que tem vários cozinheiros, profissionais e amadores. e eu fiz uma receita de sopa de mandioquinha com músculo, bacon e pinhão. E até uma receita desenvolvida também pelo meu marido. Mas eu fui lá na cozinha do Senac cozinhar. E por conta desse gosto de cozinhar, meu marido até, antes de mim, já fez alguns cursos de gastronomia. O ano passado ele falou assim, aliás, em 2021 ele falou assim, o ano que vem, se tiver tudo mais tranquilo, eu vou fazer um curso completo de chefe de cozinha no Centro Europeu. Você quer fazer? Eu falei, não sei, porque viaja, aí tem que faltar, não gosto de faltar. Na véspera de encerrar praticamente as inscrições, ele falou, olha, já fiz minha inscrição, o prazo está acabando, você vai ou não vai? Se você for, eu dou a matrícula de presente para você. Não tive jeito. Fui fazer o curso de chefe de cozinha. Um ano, no dia 13 de dezembro, a gente fez a banca, a banca final. Ele foi melhor do que eu, ele tirou 10. Eu tirei 9,5. Está bom? Está bom. E a gente terminou o curso de chefe de cozinha porque a gente gosta de cozinhar. Todo mundo perguntava, vocês vão montar um restaurante? Eu falei, não, gente. É porque nós gostamos de cozinhar. Nós vamos ter um pouquinho mais de técnica, mais aprimorados na forma do preparo, mas não queremos montar restaurante. Nessa altura da vida, a gente quer se divertir na cozinha, quer fazer por gosto. Os amigos falam assim, e quando é que vocês vão cozinhar para a gente? Quando a gente tiver vontade. Essa é a vida. E a vida é para quem é corajoso o suficiente para se arriscar e humilde o bastante para aprender. Eu digo que eu estou aprendendo todos os dias. A vida me dá muitas lições e eu procuro realmente aprender e apreender, levar o que eu posso de mim para as pessoas, na hora de levar uma notícia, com seriedade, com responsabilidade, com respeito. E cada dia é um desafio diferente. Eu não vou para o meu trabalho dizendo, de novo tudo isso. Não. Pode ser o assunto mais simples. Você sempre tem um outro olhar sobre aquilo. Você sempre vai encontrar alguma coisa diferente. e as pessoas te abordam, vêm te dar sugestões. Eu costumo dizer que nós somos os olhos, os ouvidos, o nariz e a boca da população. porque nós servimos não raras vezes, comumente, inclusive, de ponte de ligação, de porta-voz do que essa população precisa. E quando a gente consegue transformar algumas situações, algumas vidas, isso para a gente é tudo. Porque quando nós vamos para a faculdade fazer um curso de jornalismo, você vai com aquele ideal de mudar o mundo. A gente não vai mudar o mundo de um dia para o outro. mas uma mudancinha ali, outra colar, levando o bem-estar para as pessoas, buscando resolver algumas questões, para a gente já é tudo. Estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho do meu trabalho, do desafio diário do repórter, para mim é um prêmio num dia como hoje. Então, sou muito agradecida. que bom. Vou ganhar certificado. Mais um para a minha galeria. Obrigada, querida. Obrigada mesmo. Opa, tem mais um. Opa, tem mais um. Opa, tem mais um. um evento também. Um evento. Um evento. Obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada mesmo. Eu queria, antes de irmos para a próxima palestra, eu queria chamar aqui a Tânia Gomes. Não é para você fazer palestra, não. Eu só queria te usar um pouco e que você faça aqui, para todos, aquele... Vem aqui. Ó, gente. Aprendam. Uma boa tarde a todas. Os nossos... Os nossos cumprimentos foram um dia tão especial só para nós, nós, as mulheres. Eu quero dizer a vocês de que eu tenho a honra de estar aqui, que estou de frente com o meu irmão, que é o presidente do IEP, Nelson Gomes. Vem aqui do meu lado, vem me dar apoio. não é? Não é? E a Elize, quem fala muito às vezes, não percebe. Ela ouviu o que eu falei. E queria que vocês levassem para o seu dia a dia, quando você acorda de manhã e chega no seu espelho, eu queria que vocês levassem quatro palavrinhas mágicas que toda mulher deve dizer assim que inicia o seu dia. Olha para mim, Porque todas nós mulheres somos... No palco. Todas nós, mulheres, nós somos lindas, concordam? Se concordar, depois nós vamos fazer juntas, tá? maravilhosas, vitaminadas a nossa força e e poderosas. Vamos ficar de pé, gente, para fazer? Bem bonito, é isso? Então, vamos lá, gente. Tem que guardar as quatro palavrinhas para chegar em casa. Vocês até podem, hoje à noite, chegando em casa com marido, namorido, sei lá, quem vocês têm, entende? E digam assim, a ele, digam a um homem, quem somos nós, as mulheres? Nós somos lindas, maravilhosas, vitaminadas e agora aí? Poderosas! E vivam as poderosas que estão aqui reunidas nesse dia. Obrigada, Tânia. maravilhosas! Eu doei e falei que ia explicar como é que funcionava, tá, gente? Esse lencinho aqui é para limpar o óculos e também o celular. Então, assim, a maioria, às vezes, faz, eu estou com a minha mão suada. Olha, ele vem dobradinho assim, certo, gente? Vocês não abrem, tem gente que já abre ele, vocês pegam ele dobradinho, passam na lente de vocês, dos dois lados, tá? E depois, sim, vocês abrem, porque ele seca rápido, tá? e fazem a limpeza dos seus óculos. Experimentem, quem usa aí, vocês vão ver que é outra visão. E como a gente não desperdiça nada, a gente ainda pega o celular e, ó, faz aquela faxina, tá? Então, usa o Flum e quem precisar, eu também tenho esses lencinhos. Obrigada! Ela chegou aí. Por favor, nós temos aqui uma pessoa que também ajudou bastante, foi esforçadíssima também, contribuiu bastante também com o nosso evento. Eu quero chamar aqui a Nancy. Nancy? Rádio Caio Bar. A Nancy é a nossa parceira da Rádio Caio Bar. Ela está transmitindo, está sendo transmitido o evento, como que a gente diz, Zizi? O evento está sendo transmitido ao... Está sendo feita postagem dos nossos eventos na Rádio Caio Bar, Ouro Verde e numa AM Difusora, AM Difusora. Obrigada pela... pela tua parceria aí conosco. Olha, Olha, podemos circular nas ilhas, já vamos começar daqui a pouquinho uma nova palestra, mas antes de começar, a nossa palestrante, ela trouxe uma lembrancinha para cada uma, então eu vou, nós vamos antes dela começar, nós vamos distribuir para vocês ficarem bem animadas. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto